Estamos ao vivo Cadê a tela? Põe na tela, me dá imagens Estamos ao vivo oficialmente Aí sim E aí galera do ForfeitCast Beleza Começando mais um programa Pra vocês, sabadão Tá uma milhão, como prometido Eu falei que em 2021 Eu ia pegar esse projeto E fazer acontecer com muitos convidados Com muita gente legal Com muito papo bacana Vocês vão se divertir, vão aprender Vão se emocionar E é isso aí, porque Hoje eu tenho um convidado diferenciado Hoje vai ser um dos papos mais engraçados De todos, sem dúvida Com certeza E quem tá aqui comigo Bolado demais Igor Fina Mil Grau Aí sim Chegamos aí, bolado demais Ontem São Paulão Já deu treinão E hoje vai ter o treinão de novo Com você É isso aí Põe o microfone um pouquinho mais assim perto Só aqui Sempre que você for Estica ele ali um pouquinho Estica não, Renan Estende Vamos usar a língua já Técnico Boa Isso Isso E aí se você quiser um pouquinho assim Já era Só pra você ficar mais vontade Ele mexe aqui E é isso Mano Prestem atenção numa coisa Olha a roupa do Igor Fina Olha isso O que que tá acontecendo aí, Igor Fina? Então Quando eu vi o ForFeedCast com o Música Eu falei Caralho, mano Olha a roupa que esse filho da puta Foi cair, vai pro Oscar É isso Eu vou ter que ir de terno também Mano O Paulo Mose veio muito elegante E você veio muito elegante Obrigado, velho Que isso Você é louco Você é louco Aí eu falei Cara, não Vou ter que alugar um terno pra ir igual a ele Não é possível Mano, você alugou o terno Aluguei Não, não é possível Inclusive acho bom Todo mundo ri bastante aí hoje Porque isso aqui Eu gastei dinheiro pra fazer essa piada Mano, mentira Você não tinha esse terno? Não Não, porque porra Sou barobeiro, velho Vou ter terno? Nem cabe, né É, sob medida Não cabe Tem que fazer igual o Jay Cutler Tem que ir lá numa louco Pra ir medir Exatamente Aí eu cheguei na loja E falei Com a mulher moça Você tem um terno assim Um azul bem escroto Ô raposeira Aí tirou, hein Ela Bem escroto não Eu tenho um azul bonito É lógico Aí ela foi e me mostrou esse aqui Eu falei Olha só Esse aí Não é o que eu procurei Mas tá bom Tá bem Aí ela foi Me deu esse Aí ela falou E aí Curtiu Falei Pô, irado Mano, sério Por favor Compartilha essa live Vamos bater um recorde De live, velho Porque hoje vai ser Muito engraçado Que é isso, velho E aí Você pode contar Quanto você pagou Nesse aluguel aí Muito caro 300 pila Caraca Eu vou usar as ternas em São Paulo Até segunda Pra valer É lógico Você vai treinar de terno Treinar de terno Lógico Vai cagar de terno Vai comer de terno Tudo Vai transar de terno É, se você quiser Nós vai, né Eu e tu? Eu não Sai fora, tio Você é louco Tá tirando, mano Com a libido Meio Quem é esse? Fala pra galera Esse é o doutor Jorge Me mama na moto Mano, mas da onde você tirou esse cara, velho? Você já seguia ele? Então, ele era médico Porque eu não conhecia ele Ele era médico do Sardinha Ah, por isso Aí um dia O Sardinha comentou com ele Sobre mim Numa live que eles fizeram Sim Aí ele me mandou mensagem Pô, Igor, eu curto o seu trabalho Não sei o que Pô, cara Eu tava procurando um médico e tal Aí ele falou Pô, pode deixar que eu cuide você Aí eu falei Beleza Aí na primeira consulta online Eu já reparei o jeito dele De falar Pô, eu vou ter que aguentar esse maluco Então ele fez Ah, você passou com ele Então você foi tipo um paciente dele Isso, ele é meu médico até hoje Sim, sim E ele é especializado em quê? Ele é mais especializado em saúde Que graças a Deus Eu não tenho problema Hum, será? Acho que ele falou Sardinha Tô precisando aí O bagulho não tá subindo aqui Não, não foi subindo Não, aqui não tem essa Comigo é duas doses Não tem essa Não tem essa Aqui é pau duro ano todo Verão ano todo Tá louco? Pô Pô, que maluco? Você traz uns bobalhão aqui No podcast Tô ligado Você traz uns bobalhão Faz parte, né, pai? Faz parte Levar os caras legais Os bobalhão, né? Porque é uma polêmica lá Tamo aí também, Vegas Tamo aí Mano, não dá não, velho Caralho A gente tá falando de um bagulho E você já fala de outro Foi mal Vamos focar aqui Vamos focar, vai Não, pode fazer Aqui é engraçado Tô falando que é muito engraçado Eu não tô aguentando aqui, velho Aí foi isso Aí a gente começou a se tratar E tá cuidando da minha parte hormonal Entendeu? E aí Fala um Imita um pouquinho da sua primeira consulta Com ele Primeira consulta? É Aí ele falou assim Igor É Tendência a espinha Você tem alguma? Nada não? Queda de cabelo? Eu falei Não, mano Tudo normal Tá tranquilo Só que ele falava Eu ficava rindo por dentro Já imaginando É, porque você nem conhecia o cara Aí você falou Porra, velho Já vou zoar o cara Já fiquei sério Sim, sim Mas já armazenando no HD Tudo que a gente falou Não, aí eu imagino Você já soltou uns stories E ele deve ter chorado Desde o primeiro momento A gente se sacaneia Direita reposta A coisa lá me zoando Mano Muito da hora Muito da hora E aí me conta Vamos lá Vamos começar o cast Como eu sempre começo Sempre eu quero saber Das suas raízes De como foi sua vida Até hoje Como que você chegou Até o Igor de hoje E de onde que veio Todas essas ideias Todas essas maluquices O seu talento Como você descobriu Esse talento Então me conta Onde você nasceu Como você foi criado Como foi o Igor De criança Adolescente E até chegar hoje Então eu nasci na Penha No Rio de Janeiro Com dois anos Eu fui morar Onde eu moro até hoje Que é um lugar chamado Itaipuassu Itaipuassu Coladinho em Niterói Bem do lado assim Sim Aí estudei lá A vida toda Itaipuassu Mesmo colégio Me formei lá em 2014 No terceiro ano Aí 2015 entrei para o FRJ Para fazer educação física Aí como estava Um período de greve Tudo mais O período começou Só no finalzinho do ano Começou em outubro Sim Só que antes de entrar Eu fiquei assim Cara Eu fiz vestibular no ano passado Não me chamaram até agora Na época eu estava morando Sozinho com minha avó Falei cara Vou ter que ajudar em casa E na academia que eu treinava Tinha um cara O Danilo Inclusive um abraço para ele Me ajudou muito Top O Danilo tinha uma loja de surf Ali em Niterói Eu falei Pô irmão Você está precisando de funcionário Na tua loja Estou precisando trabalhar Aí ele Pô estou sim Inclusive vou abrir uma outra loja Em São Francisco Que é um outro bairro em Niterói Parece que era nos Estados Unidos Não, não, não Lá em Niterói mesmo Pô se fosse Nossa Aí Ele falou Pô vamos lá para a gente Fazer uma entrevista Eu falei Já é Aí eu fui Aí ele gostou de mim Então comecei a trabalhar na loja Aí fiquei mais ou menos de julho Até setembro Aí o FRJ me chamou Eu tive que sair E comecei a faculdade Sim Quer um energético? Eu quero Qual que você quer? De limão Ou de melão Mania? Melão Mania Cara Vou pôr para vocês Eu de limão Não, a gente vai tomar os dois Você vai experimentar os dois Limão, né? Você prefere? Isso Exatamente Eu gosto muito Mas também é bom Vê se você gosta Se não Você toma um outro Só Esse aqui é o Ren Bolado demais Não é patrocinador do quadro Mas é meu patrocinador Que estamos começando um trabalho Gostou E em breve A gente vai fazer um Trabalho aqui No Farfetch Cast Irado Aí eu comecei na faculdade 2015 Final de 2015 E me formei No mês de 2019 Fiz o curso todo lá no FRJ Me formei em Educação Física Em 2019 São quatro anos de bacharel Licenciatura que eu fiz Ah, licenciatura Eu formado em licenciatura Sim Aí para fazer o bacharel Eu teria que fazer mais ou menos um ano Que eu pretendo fazer esse ano Ah, não, é ao contrário Então eu falei errado Que eu pretendo fazer esse ano Sim, sim Entendeu? Na época do vestibular Você podia escolher Ou licenciatura ou bacharel Bacharel era a minha primeira opção Porque eu nunca pensei em dar aula em escola Apesar de eu gostar muito de criança Entendi Eu falei, cara Eu vou para a área mais do fitness Que eu gosto mais Sim Trabalhar com treinamento de alto rendimento Eu gosto muito de esporte de alto rendimento Basquete, futebol americano Eu curto Então eu falei Vou tentar ir para essa área do esporte Só que para a nota de corte da época Eu não ia conseguir A licenciatura Na época o FRJ abriu 100 vagas E para o bacharel 40 Ah Então a nota era mais alta Para entrar no bacharel Falei, cara Não vou conseguir Vou para a licenciatura mesmo Depois eu faço em outro lugar Entendi É por isso Porque normalmente As pessoas fazem o bacharel E só fazem depois a licenciatura É, se quiser, né? Sim Tem uma galera que Geralmente fica só no bacharel Que era minha ideia Sim, sim, sim Exatamente Mas aí durante a faculdade Eu descobri que Eu adorava dar aula em escola Para criança e tal Apesar de ser muito Não mal visto É, ó Pensa que sua boca tem que estar Melhorou? Aqui, ó O áudio pega aqui Não aqui Tá Melhorou? Sim Aí eu falei Cara, eu vou Vou experimentar Durante a faculdade Tem uns estágios Nas escolas Vou ver como é que é Eu curti muito dar aula em escola Eu gostei demais, assim Aí fui seguindo na faculdade De boa E nesse meio tempo Fiz um intercâmbio Para os Estados Unidos Que a galera na página Também pergunta muito Intercâmbio de trabalho É, então Eu vejo que você fala Muito sobre viagem Da onde saiu essa ideia De sair fora e falar Vou tentar a vida Vou conhecer Como é que foi isso? Então, eu sempre tive o sonho De conhecer os Estados Unidos Sempre Eu amo tudo que vem de lá Eu falei Cara A única forma de eu ir para lá Com condição de ficar Um bom tempo E me manter É fazendo intercâmbio De trabalho Porque eu recebo lá E gasto lá Exato Porque tipo Para eu ir para ficar lá Vai torrar o dinheiro daqui Exato Porque tipo assim O intercâmbio durava 3 meses Quando que eu ia juntar Dinheiro aqui suficiente Para ficar 3 meses lá Só gastando? Nunca Sim Aí eu falei Cara Vou fazer o intercâmbio De trabalho lá Meu amigo tinha feito Falou que era maneiro Aí eu procurei agência E tal Vi preço Na época custava 7 mil e pouco de reais Sim Aí eu comecei a ralar Pra caralho Na academia Que eu dava aula Cobria vários professores Trabalhava de segunda A sábado Tipo Ralei muito Cobri muito professor E tal E fui juntando dinheiro Dinheiro daqui e dali Tipo Que as vezes minha avó Me ajudava e tal Aí consegui juntar Vendi a moto que eu tinha Para poder fazer o intercâmbio Foi 2017 Aí fiz o intercâmbio Fiquei 3 meses Trabalhando numa estação de esqui Na Pensilvânia Foi uma maneiro Mano Que da hora Foi muito maneiro Mas o que você fazia lá De tudo Na estação de esqui Ou tinha algo específico Cara então O nome da minha função Era Lift Operator Lift Lift Operator Que era o cara Que controlava o teleférico Sim Que da hora Da hora Mais ou menos Mais ou menos A parte ruim Qual que é Cara então No trabalho Ficava revezando Geralmente Toda vez que eu falo assim Exatamente Eu dou risada sozinho aqui Tá foda Você e as 47 mil Pessoas que me seguem Todo mundo fala assim Com a família agora Não Porque eu já falo muito sim Exatamente E aí quando eu tô falando aqui Olhando pra você Eu lembro que você me imita disso E aí eu tô chorando aqui sozinho Tá difícil Exatamente Qual é a parte ruim A parte ruim cara É que tipo assim Na semana do ano novo Por exemplo Fez menos 35 graus Que isso velho E tipo assim Tinha dias que a minha carga horária era De 6 da manhã Até 5 da tarde Tá Tempo pra caralho Muito tempo E nesse tempo mano Eu fazia Isso aqui Eu ficava Meia hora fora da cabine Em pé na neve Morrendo Morrendo Aí em pé na neve Tinha duas funções Tinha uma que era Organizando a fila Das pessoas Pra sentar no teleférico Subir Nossa Aí tinha a segunda função Fora da cabine Não pera só um parêntese Quem é o filho da puta Que vai em menos 35 graus Andar de teleférico É um monte de asiático mano Aí chega lá em cima Na hora de descer do carrinho Eles caem Aí tem que parar A porra do teleférico Eu falo Caralho Eu falo Porra velho Esse povo é tão inteligente Esse cara cria um videogame Cria um monte de porra E não consegue sair de uma porra De uma cadeira sem cair Renan Eu fico puto com isso É uma cabacice Falei Cara Quando eu ficava na cabine Em cima Aí vinha um asiático Assim Que a gente sempre sorrindo Vinha assim É Asiáticos são mó fofinhas Vai cair Não dava outro Chegava na rampa Bom Caia um em cima do outro Falava Caralho Tinha que parar o bagulho Aí as vezes eu ia ajudar Não mas é mó treta Pra descer Quem não conhece E tipo assim Tinha vezes que eu Meio que tacava o foda Se cair Eu ficava esperando Pra ver se ia levantar Aí vinha o de trás Aí amontoando Bom Então assim Resumindo Quando você vê aqueles vídeos De memes No teleférico Que teve um acidente ali Foi provavelmente o Igor Pode ser que fosse eu lá dentro Exatamente E na Tipo Quando eu tava na cabine Em cima da montanha Era tranquilo Porque eu ficava sozinho Dentro da cabine o tempo todo Quentinho De boa Então era suave Tinha aquecedor e tal Botava música pra ficar ouvindo Red Hot Chili Peppers Isso Com certeza E quando eu tava lá embaixo Ficava eu e geralmente Mais duas pessoas Aí tinha essa função Meia hora dentro da cabine Meia hora na fila E meia hora ajudando As pessoas a sentarem Na cadeira do teleférico Só que pô Era meia hora no quente E uma hora no frio Tá ligado? Sim Saia de meia hora na cabine Ficava meia hora Na cadeira É ruim É o choque térmico Foda-me Você bugava toda hora Cara uma merda Tipo assim Na semana Na semana do ano novo Que foi a semana mais fria Que fez menos 35 Depois da semana Eu fiquei umas duas semanas Sem sentir os dedos dos pés Cara Eu nunca passei por isso na vida Eu falei Cara O que que vai acontecer? Meu dedo vai cair Ó Eu Uma vez No Arnold Ohio Que eu fui com o Felipe A gente Eu peguei a pior temperatura Já da minha vida Foi menos 26 graus É bizarro né mano Não Eu precisei sair do hotel Pra comprar não sei o que lá Aí eu até pesquisei Falei Mas não tem um jeito Porque não tem Não tem nos Estados Unidos O costume de ter estacionamento Nos prédios Embaixo Normalmente Os hotéis Os estacionamentos são Outdoor Outdoor E aí eu falei Mano ferrou Então eu não vou nem pegar o carro Porque se eu pegar o carro Eu tenho que tirar a neve Tem que tirar a neve Mão trabalho Então eu pesquisei ali Aí achei um negócio que era perto Aí eu vi Mano é uma quadra daqui Eu vou a pé Mano Parecia 10 quilômetros Nossa Eu nunca senti É muito É inexplicável Não sei explicar É muito 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 gelado E você chega no lugar Que tem um aquecedor Você toma um choque térmico Absurdo Dá um alívio Fudido né Nossa Mas é bizarro Dá até uma coceira É bizarro mesmo E aí eu nem imagino Menos 35 Deve ser bizarro É bizarro E aí tinha vezes Que acontecia uma coisa ou outra Que a gente tinha que sair da cabine E tal pra ajudar Congelado demais Era gelo demais Que live de qualidades Qualidades Eita O chat tá bom Comentem mais aí Que a gente vai interagindo aqui É isso aí Aí Basicamente era essa Minha função lá na estação Tá É a parte maneira É que a gente podia Pegar snowboard ou ski Pra esquiar de graça Na hora livre Nossa Que da hora Então isso era maneiro Só que foi assim Na primeira semana eu falei Não Vou pegar o snowboard aqui No Brasil Eu surfando de skate A mesma merda Nada disso Primeira descida Cair quase quebrei o nariz Desistir Falei foda-se Não vou mais usar isso Não Snow é o pior É diferentão mano É muito difícil É muito difícil O ski é um pouco mais tranquilo Porque você tem o auxílio É Mas o snow O snow é bizarro Até pegar o jeito demora Então tem que ser É muito engraçado Que tem os níveis da montanha Aí você tem que fazer No nível das crianças Nível cabacinho Isso Nível cabacinho É só uma decidinha É quase reto Pior que mano Só essa decidinha Já dá medo Primeira vez Não sei quem já tentou Mano é muito difícil velho É Mas quando você pega Esse esquema Aí fica mais fácil Até o mediano Aí pro nível avançado Tem uma hora que De uma pista pra outra Acima Não dá Não dá É isso aí Tinha que ficar muito tempo Na montanha Exatamente Isso Perfeito Aí eu falei Cara eu não vou mais fazer isso Porque se eu me machucar Eu não vou conseguir trabalhar Aí eu tô fudido Então vou ficar só ralando mesmo E aí faltando dois dias Pra acabar o intercâmbio Eu falei com o meu amigo O Thiago Que foi comigo daqui do Brasil Falei Thiago Vamos tentar o esqui Tem uma galera falando Que é mais fácil Vamos tentar Porra mas você tentou Tava lá todo esse tempo E não tentou Não tentei Burro Eu falei Cara o snowboard é maneiro Esqui é coisa de viado Não vou não Não Tô louco Aí eu falei Cara vamos tentar o esqui Porra eu tentei Me apaixonei Maneiro pra caralho Consegui descer já tranquilo Na pista mediana Falei Cara moleque A gente é muito idiota A gente tá aqui há três meses No último dia A gente gostou do bagulho Agora a gente não sabe Quando a gente vai voltar aqui De novo pra fazer A gente ficou andando o dia inteiro Esses últimos dois dias E cara gasta muita caloria É verdade Ficava ensopado Mesmo no frio Ficava ensopado Cansa muito Não porque piorou Porque assim Você tá com uma roupa pesadona Tanto pra proteção Quanto pra proteção Pro frio Pro frio E você tá fazendo Muito exercício Muito esforço físico Exato Então mano Eu gasto calor que é absurdo Cansa muito Cansa muito Ainda mais que a gente Fica várias horas ali Sem comer Só esquiando E é muito maneiro cara É muito legal Da hora E uma curiosidade Isso Você trabalhava Das 6 da manhã A 5 da tarde Não todo dia A escala variava muito Ah tinha uma escala Doida E que salário Cara Era um dos salários Mais baixos dos Estados Unidos Sério Essa estação que eu fiquei Era tipo 7 e 20 e pouco por hora Caraca Tipo meu amigo Ficou numa estação Em Seattle Que ele ganhava 11 e pouco por hora E dá muita diferença isso Eu pergunto isso Pela curiosidade Da galera que Quer fazer intercâmbio E sempre pesquisa Qual seria o melhor emprego Como começar Entendeu Então isso vai de dica Para essa galera Acho que é legal Você contando essa história Com esses detalhes Sim mas tipo assim Mesmo eu ganhando 7 e pouco por hora Que é pouco Cara dava para se divertir muito Porque nos Estados Unidos É tudo muito acessível Exato Então dava para se divertir Para caralho Valeu muito a pena Foi maneiro Me fudi muito Mas valeu muito a pena Ah imagino E nesse meio tempo Tipo tinha uma academia Que era do próprio resort Que ficava no hotel Do lado da montanha Aí eu conseguia treinar Então foi legal Eu ia treinar Ia com meu amigo Ele treina também Sim Foi maneiro Deu para treinar de boa Fazer dieta Dava para fazer relativamente Sabe Mas ele já tinha Seu celular que está pitando É Vou desligar Caralho O celular é pitador Viu velho Vou desligar Deve ser o Me mama na moto Que mandou uma mensagem Perguntou como é Que está a minha libido hoje Me mama na moto É muito foda Esse nome Pior que está todo mundo Chamando ele assim Já Aí ele abre Com a gente pergunta No Instagram dele Coisa séria Sobre saúde sexual O nego Outro dia mandaram assim Jorge Eu tenho 30 centímetros De mandioca O Igor reclamou Que estava doendo Não sei o que E tal O que você acha Aí ele foi e respondeu É o Igor mandou uma mensagem Falando que está com as pregas Meio soltas Filha da puta Entrou na brincadeira Filha da puta Mas que legal Isso que é bacana Demais Da hora Aí a dieta lá Eu conseguia manter assim Tipo Como na estação de esqui Eu não conseguia esquentar a comida Eu comprava maionese light Comprava maionese light Pote de maionese light Tá Aí comprava Deixa eu cotar bem Tá compressado Aí comprava maionese light Aquelas saladas cortadas prontas Tipo várias folhas juntas Aí comprava frango Batata Aí cozinhava frango Batata E misturava tudo No pote E levava pro trabalho Porque tipo assim Não precisa esquentar Tu comendo isso misturado com maionese Come frio É igual uma salada de maionese E isso é dieta então Isso foi o que deu pra comê-la na época Não Maionese é dieta então Maionese light Ah então beleza Porra eu ia comer isso Eu ia comer raspa de gelo Caralho Ou ia comer Raspadinha Ou ia comer donuts Igual meu chefe Porra melhor comer isso Não Tá Mas por isso que eu falei Maionese Eu já fiquei em choque antes Maionese light Não não pode Não pode Não pode Não pode Ó caralho Porra genética boa 45 anos Tá cego Tá maluco Porra 45 anos Tá louco Mas pera Que idade você tinha? Eu tinha 20 pra 21 Você já treinava nessa época? Já Eu comecei a treinar com 18 Mas você tinha essa mentalidade de fazer dieta? Sim Caraca Isso é legal Porque eu por exemplo Quando eu fiz intercâmbio Eu fui Morei no Canadá Eu já treinava Já trabalhava com suplementos Já tinha toda essa estrutura Mas lá eu já falei Mano Inviável velho Não lá é foda Porque eu tava estudando o dia inteiro E porcaria é muito barato né mano Não É Não E fora as porcaria gringa Mano É muito gostoso Você entra naquele Walmart É o paraíso Pô 7-11 Uma pizza desse tamanho Dois contos Tu vai comprar o que? Uma salada que é 20? Sim Não dá mano Tá ligado? É complicado Não dá Mas tipo assim Tinha dias que eu levava Tipo assim Não tava com paciência pra cozinhar Levava ovo e batata Comia ovo e batata frio Não tinha onde esquentar Eu botava em cima do aquecedorzinho da cabine Mas não esquentava muito Mais ou menos Mais ou menos Aí comia aquela porra Você que queimou então o aquecedor né? O cara ficou puto outro dia Alguém colocou a comida aqui O aquecedor fritou Mano Era tenso Comia na estação era tenso Mijar também era tenso Eu aprendi a mijar em garrafa no intercâmbio Ah Por que? Em garrafa pet Porque não tinha como ir no banheiro Quando tava na cabine em cima Ah Não tinha banheiro Ou mijava no mato E você ficava quantas horas lá? Normalmente? Tinha vez que ficava 12 horas dentro na cabine Que isso? Não é possível Aí sabe o que eu fazia? Pegava você E pra cagar? Hã? E se você precisava cagar? Ah mano Cagar esquece Não Cagar esquece Não, mas pera aí Cagar durante o trabalho esquece Mas você precisa cagar e aí? Se precisasse de uma emergência Ao banheiro sério Sim Tinha que ligar Lá pra parte de baixo da Hello Emita Tinha que ligar Como é que é? Os caras tão pedindo Não sei imitar em inglês aqui Tá, deixa eu lembrar o nome De uma Tá, tinha um teleférico Chamado Meadows Aí eu ligava e falava Hey, this is Igor From the top of the Meadows I need to go to the bathroom Aí a gente mandava uma pessoa A pessoa ficava lá no meu posto Eu descia na cadeirinha Cagava e voltava Ou eu podia cagar na cadeira E mandar o cocô lá pra baixo Que esse maneiro pra caralho também Chegava lá embaixo empedrado Nossa Ninguém sabia quem foi Verdade E ia falar, pô Ia falar, nossa O bicho cagou aqui O bicho Exatamente Mas você já pediu? Solicitou? Emergências? Cara, acho que Poucas vezes, mano Poucas vezes Porque eu imagino Em 12 horas do meu dia Eu preciso cagar Não, sim, eu também Tipo, em 12 horas Eu cago 3 vezes na minha casa Inclusive Não sei quem estava ontem Comentem no chat, por favor Olha isso, Igor Você vai chorar de rir, velho Ontem eu Tava em reunião o dia inteiro Fui pro CT Você pode servir mais um pouquinho? Ah, claro Você botou só um pouquinho Agora eu tô com sede Claro, senhor Você vai experimentar agora de melancia Olha Olha aqui Nossa Ó Caralho, igual o Salt Bay Uau É isso Obrigado Então Presta atenção nisso Que vocês vão rir E eu quero ver Olha lá Os caras já Alguns do chat já sabem O que tá acontecendo Aí Puxei um treinão lá Monstro Gorila Lucas Mano, perna Destruí Um quadríceps Vai ser esse vídeo Bolado demais Destruindo o Máquinas Zerando o Máquinas Zerando o Máquinas Mais uma da série Zerando o Máquinas Aí beleza Cheguei em casa Passei álcool em gel Deixei o tênis no cantinho Falei Mano, não preciso cagar Fui cagar Aí quando eu cago Eu normalmente Vou assistir Tipo um stories Ficou Tipo Dá uma olhadinha ali Na internet Aí eu falei Pô O Rafael Brandão Tá em live aqui No Instagram Aí eu abri a live dele A hora que eu abri a live dele Deu tipo 10 segundos Ele me solicitou Pra entrar na live Caralho Aí eu olhei pra Fernanda Zerando Falei Fernanda Fudeu Tô cagando aqui O Rafael O Brandão me chamou Eu não vou aceitar não E ele comentando Caralho Eu te tô chamando Um cara aqui Ele não entra Não sei o que Cagado demais Cês vão gostar Aí a Fernanda falou assim Não Mano, entra Os caras vão rir Aí eu Não, mó vergonha Pô, isso é maneiro Mas é engraçado Não, mó vergonha Aí eu falei Quer saber? Foda-se Vai ser engraçado Foda-se Foda-se Entrei na live Só que mano Eu já entrei rachando Eu pus a aceitar Assim que eu comecei a rir Aí ele O que que você tá rindo? Eu falei Mano, onde você imagina Que eu estou? Aí ele Mano, mentira Pela escuridão Você tá cagando? Não, mas o que a galera ria? Porque o Brandão Ele tava exatamente No momento Da refeição dele Puta merda Que nojo Ele tinha esquentado A comidinha Mó bonitinho Colocou um pacote inteiro De queijo ralado De cima Assim Os caras rachando Disso Ele sentou pra comer Aí Eu lá embaixo Cagando Aí ficou os dois E os caras Mano, ria Mas ria tanto Pelo amor de Deus Foi engraçado Foi só um adendo Pessoalzinho Continue sua história Tá, aí Esse era basicamente Meu trabalho lá Tinha outras funções Que eu poderia pegar Tipo Trabalhando no restaurante Do resort E tal Fica no quente E ganha gorjeta Isso é positivo Isso é positivo Isso é positivo É, a cultura americana Pessoal É muito forte Nos tips Que é a gorjeta É Isso é questão de educação Lá É verdade Quando você tá com um americano Americano não mesmo Você senta no restaurante É bem atendido Ou médio Eles nem ligam tanto pra isso Mas lógico Quanto mais bem atendido Melhor Pra Em relação a tip, né E você sai fora Sem dar a tip A gorjetinha Mano Não O próprio cara que você tá Nem deixa Ele fala Eu dou então Tu já viu a história do Shaquille O'Neal Da gorjeta que ele deu? Não Ele foi num restaurante Aí acho que foi um cara Atendeu ele, o garçom Tá Aí chegou Acabou lá Ele acabou de comer Ele virou pro Pro garçom Quanto você quer de gorjeta? Aí cara Se eu não me engano O cara pediu 12 mil dólares Se eu não me engano Foi isso Zoando? É Ele falou Cara, eu quero 12 mil dólares Zoando Porque sabia que era o cheque Aí o cheque pegou Assinou um cheque Deu pra ele Toma aí 12 mil Sério? Mas como é que ele se assinou? Hã? Ele se assinou como? Puta que pari Engraçado demais Aí depois dessa Eu vou embora, galera Valeu Obrigado aí por assistir Tá tomado um cu, miserável Tá na boca? Mano Eu falei Eu falei Hoje vai dar merda, hein? Não dá, velho Que porra é essa, bicho? Se é um convidado normal Que eu não tenho tanta intimidade Eu não ia fazer essa piada bosta Mas como é o Igor Eu nem ligo Então Ele falou que o cheque assinou o cheque Como é que ele se assinou? O cheque assinou o papel lá, irmão Que transfere os bens Deu pro moleque 12 mil, mano Não Acho que foi 12 mil Foi uma quantia absurda Mais 10 mil Aí o malu Caralho, não acredito Pô, vai lá, mano Compre o que você quiser Deu pra ele e foi embora Caraca Eu falei, mano, que foda Legal Então, resumindo Se um dia Alguém te perguntar Quanto você quer Chuta alto Vou chutar alto Finge que é brincadeira Vai que o cara Vai que é um famoso Que tu nem conhece Então Quanto você gostaria? Ah, gostaria de uns 100 mil aí Aí vai saber Vai saber, né? De repente dá Se o cheque assina o cheque É ou não é? Mano, foi bizarra essa história Quando eu vi o cara Não acredito que ele fez isso Da hora, da hora E aí, continue Vamos lá Aí Então Eu escolhi a estação da Pensilvânia Porque era perto de Nova York E era meu sonho Conhecer Nova York Ficava duas horas Mais ou menos de carro De lá Aí eu falei Porra, vou alugar um carro E vou embora E vou pra Nova York Eu tava com meus dois amigos De infância daqui Mano, isso é muito louco E foi Tipo assim, foi foda Porque na primeira casa Que a gente ficou Lá no intercâmbio Era uma casa Com uma cozinha só Só tinha uma geladeira Um fogão E tinha 14 Porra, mas é uma cozinha normal, não é? Hã? Uma cozinha? Não, então Mas tinha uma cozinha Só com uma geladeira Um fogão Pra 14 pessoas Ah, e não é tão normal Era muita gente E era tipo assim Eu, o Thiago, o Patrick Que são meus dois amigos De brasileiros E tinha mais dois brasileiros O Arthur e o Daniel Que vocês conheceram lá É, conhecemos lá Arthur de Belo Horizonte E o Daniel lá do Rio Aí o resto Argentino Panamê Peruano Não sei o que E o O vigilante lá da casa Que era o Ron Que era americano Olha Parecia o Peter Griffin Do Family Guy Mentira, velho Gordão bonitibula Gordão de oclinho É Tinha um pissem na teta Maneiro pra caramba Aí Mano Ó, isso é um Uma das coisas mais legais Do intercâmbio As conexões Mano Pode ser que você ache Alguém muito chato E você não se dê bem Mas A chance de você conhecer Um cara da hora Aprender coisas novas E tipo Mudar um pouco sua mente É muito grande É muito foda É muito foda mesmo Aí A gente ficou nessa casa Só que mano A galera era muito escrota Porque tipo assim A gente chegou Uma semana depois De todo mundo Tá Aí Já tinha um monte De mercadoria na casa Sim Geladeira cheia Armário cheio A gente falou Galera Olha só A gente chegou agora Se a gente comprar coisa Não vai ter onde guardar Então vamos fazer o seguinte A gente Consome junto com vocês Quando for fazer compra Da casa de novo A gente arca com maior parte Do custo Beleza? Aí galera Beleza? Beleza Beleza Aí tinha mais ou menos Uns Sete Seis, sete homens E o resto tudo mulher Nojenta, irmão Nojenta Por quê? Povo escroto Escroto pra caralho Aí Aí Beleza Acordamos nisso Tá Daqui a pouco a gente ia lá Na geladeira Ia pegar um bagulho E tava com o nome De fulano escrito Aí não pega isso aí não Que é meu Ah A gente não acordou Em Todo mundo dividir Depois a gente pagava A maior parte Aí começou Essa briga Por causa de comida Nossa Aí eu falei Mano Eu vou ligar pra mulher Responsável Do resort Que a casa ficava Perto do resort E vou mandar ela Trocar a gente de casa Porque vai dar merda Isso daqui Tá ligado? Aí beleza Liguei pra mulher Ela falou Tá, vamos ver Outra casa pra vocês Aí trocar a gente de casa A gente foi pra uma casa Que ficava Muito mais perto da montanha E fomos eu O Tiago O Patrício O Daniel E o Arthur Ah, os brazucas Isso Aí essa casa Ficava tipo Há cinco minutos Andando da montanha Então era bem suave E ficou só vocês Só a gente Porra Então Uma casa grande Foi muito top Aí Só que O Arthur e o Daniel Eram um monte de vacas Pra caralho Inclusive Arthur Se você estiver vendo isso Vai se fuder Mano A gente Aí vamos no mercado Aí gastava Gastava 300 dólares Nas compras Aí chegava em casa Vamos supor Eu, o Thiago O Patrick Fizemos as compras O Daniel e o Arthur Tavam trabalhando Aí a gente chegava em casa Aí o Daniel e o Arthur Pegavam a compra Olha só Olha só Eu não uso Três dentes de alho Não Vou pagar um só Assim mesmo Eu falei Mano, não é possível Essa porra Que porra é essa Maluco? É isso mesmo? Na moral Porra, Jorlã Na moral É isso mesmo? Eu vou bater Esse maluco, velho Aí ficou Mais quatro compras Assim Aí eu fiquei puto Falei Quer saber? Olha só De hoje em diante O armário de vocês É essa parte aqui O nosso é essa aqui Eu, o Thiago e o Patrick Vamos comprar nossas coisas Vocês compram de vocês E botem separado Beleza? Boa Beleza Deu certo Aí resolveu Aí daí em diante Foi mais tranquilo Porque a gente se entende melhor Conheço os moleques Há mais tempo e tal Sim, sim, sim Aí foi de boa Aí no dia de alugar o carro Eu falei Porra, vou alugar o carro hoje Pra gente renovar Que amanhã Era aniversário do Thiago Aí Peguei lá no 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 site da Hertz Que é a locadora Sim Reservei o carro Deu tudo certo Botei o cartão de crédito e tal Falei Vou lá pegar o carro Deu certo Acordei de manhã Não lembro qual era o dia agora Chamei o Uber Deu 28 dólares pra ir Cheguei na locadora A mulher fez tudo O senhor Deu saldo insuficiente no cartão Falei Caralho Fiz tudo no site Liberou Chega aqui Não vai É lá senhor Não vou poder liberar o carro pra você Falei Caralho Aí pediu outro Uber pra casa Não Aí veio um maluco num Subaru Lá tem muito Subaru Porque todo Subaru é 4x4 né Sim, sim, sim Aí veio um maluco Igualzinho Adam Sandler Motorista Aí começou a trocar ideia Aí deu mais uns 28 pra voltar pra casa Caraca Chegando perto da minha casa Eu falei Mano, quer saber? Eu já me fudi hoje Me leva numa Best Buy Que eu tô a fim de comprar um fone de ouvido Aí ele Tá Só bota aí no endereço que eu vou Aí botei pra Best Buy Aí foi mais uns 30 conto Que era longe Caraca, mano Chegamos na Best Buy Aí não tinha o fone que eu queria Mano Falei, puta que pariu Vai tomar no cu Aí eu falei Cara, onde tem outra loja aqui? Ah, tem na outra cidade Perto da locadora Falei, quer saber? Vamos lá, mano Eu não vou voltar pra casa sem essa porra Nesse fone de ouvido Aí gastei mais uns 50 pra ir pra lá Nossa Aí cheguei lá Consegui comprar o fone Você gastou todo o seu salário Mano, nesse mês A conta do Uber Veio 700 reais Que isso Mas você conseguiu comprar fone? Comprei o fone Comprei o fone da Sony maneiro Boa, boa Aí valeu a pena Você tem ainda até hoje? Tem Vai com carinho, tá? Com carinho Foi caro, hein? Tem lembrança Lembrança Acoplada nele Tem muita memória Mas e aí? Conseguiu alugar o carro? Aí da outra vez Eu consegui botar mais dinheiro no cartão Minha avó conseguiu botar mais dinheiro Eu fui Foi alugar o carro Fui com o Thiago lá A gente alugou Aluguei um Ford Fusion preto Maneiro pra casa Bolado demais Bolado demais Aí eu falei Mano, vamos dar um rolê hoje à noite E amanhã a gente vai pra Nova York Beleza Aí aquela noite Mano, é muito gostoso Você não conhecer o lugar Pegar um carro e sair explorando assim É uma sensação única, tá ligado? Foi o melhor dia da viagem Foi o dia que eu aluguei o carro, mano Que louco Porque deu uma liberdade assim Porque lá não tem ônibus pra alugar nenhum Nossa Então tu pega um carrinho Porra, tu fica Tá preso, né? Vai pra onde tu quer Gasolina barata Tipo, muito caro, né? Pois é Aí eu falei Mano, vamos pra Nova York Aí na noite anterior Na noite que eu aluguei o carro A gente foi numa cidadezinha chamada Easton Que era perto Fomos num bar lá comer e tal Pra comemorar o aniversário dele No dia seguinte a gente foi pra Nova York Deu umas duas horas e pouco Erramos o caminho As quatro vezes Patrick, você tá assistindo também O imbecil do Patrick Falei Patrick, você tem um trabalho, irmão Tu vai segurar meu celular Tá o mapa aberto Você tem Avisa assim uns 30 segundos antes Tá bom Da onde eu tenho que entrar Beleza Aí tá do meu lado assim, ó Aí daqui a pouco Caralho, igual ali Aí tu olha no retrovisor, mano Tem uma Dodge Ram Um caminhão de guerra Um submarino Mano Aí o outro retorno O outro retorno Era depois de Osasco Pra voltar Nossa Eu falava caralho, moleque Mano, é aquela entradinha Que você perde 20 minutos Perdeu já era Perdeu já era É Nossa Não, o pior é quando passa Fala Putz, era ali Igor Ai, meu Deus Aí, mano Porra, mas seu Waze não fala, viado? Hã? Seu Waze não fala? Eu botei no mudo Pra gente ficar ouvindo música Ah Porque senão todo mundo Fica parando e falando Falando no Waze É Quem quiser comprar o pacote de vozes Do Waze Manda mensagem pra mim no direct Como assim? Ah, Renato, não sabe? É, não sei Lesado demais Lesado demais Pô, eu criei todas as vozes do Waze Com as imitações que eu faço Eu fiz Aí quem quiser só mandar uma mensagem Faz a transferência pra mim Que eu mando o link Ah Eu quero Quer? Quero Então depois você dá 50 pila Que eu te mando o link Quanto é? 50 tão? 50 tão Demorou Demorou Manda pra mim Fechou então Fechou esse negócio aí Moleque, tá muito maneiro Bolado demais A galeta tá se amarrando E dá mó trampo, né? Fazer isso Ficou maneiro Muito legal E tipo assim, o tempo Toda hora se eu quiser alterar Eu posso alterar Então eu posso ir atualizando Entendeu? E eu posso falar o que eu quiser Mas você imita os caras? Imita os caras Todo mundo? Todo mundo Tipo, quando aparece um radar Que vai avisar o radar Entra a voz do Scarpeiro É assim Foda-se o radar Net um ciclo, caralho Tem eu lá? Tem, pô O que que eu falo? Se liga da frente, hein? Congestionado demais Olha, eu preciso disso Com maneiro, mano Com maneiro Aí tem o Sardinha também Que foda Tem o Muzi Tem o Muzi Tem o Muzi Gostei, gostei Não, pra você tirar essa ideia, louco Cara, algum seguidor Alguns seguidores falaram comigo Mano, por que tu não cria as vozes do Waze? Vai ficar maneiro Bota as vozes que tu imita lá e tal Aí eu criei Ficou maneiro pra caralho Caraca Tipo, quem comprou Eu se amarra Sim Às vezes a galera me marca e tal E aí? Aí vamos lá Fomos pra Nova York na quinta Aí a gente Toda sexta a gente recebia O salário lá Aí a gente falou Ó, vamos pra Nova York hoje A gente volta De madrugada Pra receber o salário Na sexta de manhã E sexta de manhã A gente volta pra Nova York A gente vai estar com mais grana Beleza Meu irmão, a gente chegou em Nova York Parou o carro Naquele dia A gente andou 17 quilômetros Caraca A gente andou a ilha inteira Só andando Porque tipo assim Tem metrô pra tudo quanto é canto Mas pra quem é turista, mano Uma quadra que tu anda de metrô Tu não viu um monte de coisa Então a gente falou Vamos andar Foda-se Mas foi pro Centrão lá Manhattan Central Manhattan Tchai Natal A porra toda ali Aí a gente andou tudo o dia inteiro Aí o Patrick Adora boate Aí tava muito frio Era época de muito frio Tava, mano Tipo, tava a 2 graus Mas com vento Vira a menos 8 Nova York Venta muito Mas não tava nevando Absurdo Nesse dia não Nesse dia não tava nevando Que bom Porque fica mais tranquilo Aí beleza Aí o Patrick Adora boate Caralho, vamos na boate mais tarde Você quer ir, vamos na boate Falei, tá, vamos Aí ele veio uma boate lá Chamada Lavo Ficava pertinho do Central Park Vamos Chegou 10 e pouco assim Baratinho, viu, lá É, baratinho A gente se encaminhou pra boate Meu irmão, tô na porta Bicho, tô na porta da boate Na moral Eu, né Com meu tênis do Jordan Calça de moletom Igual medigo Sacou? Medigo Calça de moletom Três camisas de malha Um casaco Luva Igual morador de rua E os dois igual a mim Aí na nossa frente Um maluco assim, pô De terno Falei, o que eu vou fazer aqui, maluco? Os caras vão de terno Não vou pegar ninguém, bicho Não vou pegar ninguém Tá maluco, bicho O cara chegou de Cadillac Agente de metrô Você tá louco? Meu irmão, a gente ficou umas três horas na fila Aí o promotor passando todo mundo E a gente ligou o babaca Eu falei, é isso mesmo? Na moral Não vão entrar não? Como é que é isso? Daqui a pouco entramos Aí eu virei pra mulherzinha lá Falei, boa noite, tudo bem? Quanto é que é pra entrar aí? Aí ela, 70 Falei, como é que é? 70 70 Aí ela, yeah, 70 Falei, valeu Isso aqui pra mim darão Chamei dois amigos e falei, vambora, pô 70 conto, tinha 100 na carteira Aí eu falei, vambora, mano Vocês não entraram? Não Eu falei, é caro Ficando uma tampão em pé Mano, não dá A galera vestida igual Ir pra Oscar, tá ligado? É, é Porra, vestidão bonitão Os caras de terno Mano, isso é um bagulho estranho, velho Os caras de blazer, chefe Os caras de blazer Falei, cara, não vamos entrar aqui, mano Um abraço blazer, cuzão Aí eu falei, porra, vambora, mano Aí fomos pegar o carro Já era um e blau Aí pegamos o carro Duas horas e pouco pra voltar Aí foi assim Nova York tava chovendo Pensilvânia É outra altitude Então, conforme a gente foi avançando na estrada A chuva foi virando neve Tá ligado? Caraca Ficando mais frio Foi virando neve Que louco, velho E, mano, eu nunca tinha dirigido na neve Puta, deve ser muito louco Tipo, uma hora e pouco na estrada Nevando Toda hora apitava, assim, no carro Avisando que pneu tava perdendo estabilidade O caralho Eu trocava de pista, não sei o que E os dois dormindo O Thiago e o Patrick dormindo Excelente parceiros pra viajar, tá? Eles dormem, não avisam onde entra Muito bom Aí Isso é foda Um monte de tempo na estrada, na neve Consegui Meu irmão, na esquina de casa Eu porrei numa árvore Fui virar Ah, mano Eu tava lá uns 14 por hora Juro por Deus Fui virar o volante, assim O carro foi reto, mano Não O carro foi reto Fui, caralho, fudeu Aí acordei o Thiago, assim Ô, Pedro Os caras nem acordaram O Patrick tava Não Mano, o carro deslizou Uns 15 segundos até porrar Deu tempo de eu chamar o Patrick Fui, caralho, Patrick Meu irmão Aí segurei Segurei a perna dele, assim Aí o carro desceu Uma graminha, assim Uns 3 metros na grama Nem deve ter batido Não abriu no airbag, mano Só pum Não abriu no airbag Mas o Tipo, o carro amassou uma árvore, assim A árvore ficou embaixo Um arbustozinho fino Ah, boa Uma largura da minha caceta, assim Não, porque do jeito que ele fala Ele virou, bateu na árvore E morreu Não, não Aí amassou Uma árvore, um arbustinho Um arbustinho Porra, bambã Igual da minha caceta Dessa grossura, assim Já falei que mulher não gosta De piro grande, caralho Mulher gosta de piro grosso Igual a salata aqui Filha da puta Aí Meu irmão A gente bateu Eu saí do carro Falei, moleque Fudeu Fudeu Mano Passou 15 segundos Aí veio a picape Que raspa a neve Eu falei, caralho Filha da puta Se ele tivesse passado Um minuto antes Não tinha batido Eu falei, irmão Deu merda aqui Tem quanto me ajudar? Ele, cara Liga pro Pra locadora do carro Só que eu falei, mano Se eu chamar a locadora E eles levarem o carro Fudeu Eles não vão me dar um carro Três horas da manhã Não Então a gente quer ir pra Nova York E tal, como é que a gente vai? Aí, beleza Aí eu Não, mas você não tava voltando? Tava voltando de Nova York Mas a gente ia pegar o salário de manhã E ia partir de novo Como assim, velho? A gente ia voltar pra Nova York Com mais dinheiro, mano Ia pegar o salário Mano, que doido Maluco doido Mano, vida de pobre Nos Estados Unidos é assim Você foi pra Nova York Aí você passeou Passeou Foi na balada Ficou puto Voltou Bateu o carro Bateu o carro Ia pegar o dinheiro e voltar pra Nova York Isso Entendi Isso Exatamente Exato Perfeito, velho Aí Ele falou Cara Tem um reboque particular Quer que chame? Falei, pô Me dá o contato dele aí Aí liguei pro maluco Falei, pô, irmão Bati na rua e tal Aqui tem como tu me buscar? Você falou assim em português? Hã? Não Sou lá em português? Ah, não Aí ele falou Cara Daqui Ele falou Ele falou Cara Daqui a uma hora eu tô aí Falei, caralho, mano Uma hora Aí eu entrei no carro com o Patrick A gente ficou trocando ideia Lá dentro do carro O Thiago Aí E o cara cobrou 140 conto pra tirar o carro, mano Caraca Que preju, velho Aí eu falei Tá, todo o salário que eu ia buscar Já vai pro reboque, né? Não adiantou nada voltar pra casa Antes de tivesse ficado em Nova York Aí Verdade O Thiago falou Aí vou lá dentro pegar o dinheiro E volto Falei, beleza, velho Beleza Aí ele foi, entrou E dormiu Quê? Ficou dentro de casa no sofá Ficou aí o Patrick no carro O maior tempo Aí o cara chegou com o reboque Botou um gancho na traseira do carro Tirou em um minuto Aí fui dirigindo devagarzinho até em casa Mais uns 15 metros Foi em choque agora Era do lado Fui devagarzinho pra não fazer merda Parei na porta de casa A gente entrou Tava o Thiago assim no sofá Nossa Aí eu falei Caralho, filho da puta, moleque Dormiu e tal Aí a gente pagou o reboque Aham No dia seguinte a gente foi na estação lá Aí eu falei com a minha chefe Que era muito maneira Falei, caralho, Mônica A gente bateu o carro ontem Tem como tu ligar pra locador E perguntar se dá pra gente andar assim com o carro? Porque o para-choque Ficou meio solto assim pra frente Que rachou Ficou meio solto E tipo, nos Estados Unidos Não tem blitz Mas se a polícia te ver com o carro meio regular Os motos vão atrás e enchem o saco É, eu sei, eu sei Falei, cara, então Eu não quero arrumar problema Aí a Mônica ligou pra lá Falou, pô, os meus amigos aqui bateram o carro Não sei o que Tá um pouquinho amassado Tipo, quer que ele leve o carro aí Aí o cara falou Cara, não tem o carro aqui pra trocar agora Aí ele perguntou assim Nunca vou esquecer Is it drivable? Dá pra dirigir? Tá dirigível Eu falei, assa Dá, dá Dá, dá Mas dá É isso Aí o cara falou Então mete bala Eu falei, beleza Aí fui com meus amigos Deu jeitinho em Brasileiro lá Empurrei o para-choque pra dentro do carro Sim Aí a gente foi e meteu o pé Aí a gente foi pra Nova York de novo e tal Nossa E no domingo entreguei o carro Caraca Foi mó maneiro, mano E aí no outro dia Curtiram lá também Sim, na sexta a gente foi Qual foi o lugar mais da hora que você foi em Nova York? Nova York? Mais marcante assim Falou, porra, isso aqui Cara Que bom que eu conheci esse lugar Eu acho que foi o memorial do 11 de setembro Caramba Deve ser É um lugar muito Você já foi? Nunca foi Cara, é um lugar muito marcante assim Porque eles fizeram como se fosse duas fontes Na exata dimensão da base das torres, entendeu? Ficar uma aqui e outra aqui E tem tipo uma lápide gigante Como se fosse uma lápide Tipo um mármore assim Com os nomes de todas as pessoas que morreram ali Dos bombeiros, das pessoas do prédio e tal E na fonte Tipo assim Tem uns 10 metros de queda d'água Ao redor da fonte assim Que é muito lindo E é interessante assim Que eu fiz uma analogia Que eu fiquei um tempo observando Tipo parece que a queda d'água É como se fosse a torre caindo, sabe? Tipo as pessoas caindo Caraca E é como se fosse Você não vê aonde a água termina a queda Você não vê Então é como se fosse uma queda infinita Assim como se aquilo tivesse ficado eternizado Sim, sim Pra mim tipo assim Eu fiquei Eu achei incrível a arquitetura do lugar Achei bonito Mas eu fiquei bem impactado assim Dá uma melancolia, uma tristeza Lógico, lógico Mas é um lugar Tenso, né? É Pesado assim É, porque eu lembro da cena, né mano? De cueca no sofá Vendo Dragon Ball Mano, eu também Jornal Falei, caralho Deu merda Mano, quem tava assistindo Dragon Ball, velho? Todo mundo Falei, deu merda Todo moleque Todo mundo que era criança Tava assistindo Dragon Ball Falei, caralho, deu merda Aí apareceu lá a torre caindo Falei, caralho Que isso? Isso que a gente era moleque Nem sabia direito O que era isso Eu não Aí eu falei, cara, que bizarro Eu lembro da cena Mas eu não Na época eu não entendia, né? O que é isso? É um filme que tá passando? É Eu fiquei assustadaço, mano Na época E como eu tenho Muito apego, assim Pelas Eu gosto muito da cultura deles e tal Pra mim foi muito marcante Ir nesse lugar Outra coisa marcante também Foi o primeiro jogo do NBA Que eu assisti lá Foi maneiro Tipo, o jogo foi uma merda Mas eu fiquei felizão Porque, cara Eu sou viciado em basquete Então foi maneiro Era Brooklyn Nets E Los Angeles Lakers Na época o Lakers tava podre Porra, Alonso Ball Na primeira temporada Mais meia dúzia ali Sim Mas foi maneiro Mas de tá lá no ginásio Pra assistir, né? Eu chorei pra caralho, mano Foi muito emocionante Sério? Cara, foi emocionante Porque tipo assim Eu pensei, mano Eu sonhei a vida inteira Com esse momento Eu ralei pra caralho Pra tá aqui Eu vendi coisa Eu abri mão de um monte de coisa Eu trabalhei como um filho da puta Eu e minha avó juntamos Todo o dinheiro que a gente pôde Pra eu tá aqui Realizando o meu sonho Que querendo ou não É a realização de um sonho dela Me ver feliz também Sim E isso me deixou muito emocionado Tá ligado? Da hora Eu fiquei imaginando Mano, como deve ser Pra um americano Morar aqui em Nova York O cara tá Sai da escola Aí, vamos ver o jogo hoje Lebron vai jogar aqui do lado Aí, pra 20 dólares Vai ver o jogo É Eu falei, caralho, mano Deve ser muito foda Morar aqui, tá ligado? É, isso é verdade Aí foi legal Muitas facilidades Foi marcante também isso Do jogo Da hora Isso foi legal também E aí, beleza Você voltou Quanto tempo foi total de intercâmbio? Três meses Três meses Voltou pro Brasil E qual era a sua perspectiva? Você falou, pô, e agora? Eu tive uma vivência gringa Aprendi, me ferrei lá Fiz acontecer Realizei meu sonho Qual que é o meu objetivo de vida agora? O que você pensou Quando você pisou aqui de volta? Voltar pra lá o mais rápido possível Eu fiquei umas duas semanas mal, mano Sério? Mal Falou, mano Mano, eu fiquei duas semanas indo pra faculdade Sem levar o celular com medo de ser assaltado Aqui? No Rio de Janeiro Sim, foda Porque tu fica num país que tu anda duas horas da manhã na rua Com fone de ouvido Mexendo no celular Sem se preocupar com nada Tu volta pro Rio de Janeiro, mano É um choque muito grande, cara Sim, sim Falei, cara Eu não vou nem levar o celular pra faculdade, velho É só com a mochila, material e a carteira Caraca Eu fiquei duas semanas mal, mano Meus amigos me encontravam na faculdade Caralho, o que que tá havendo? Tá tristão Não fala nada Falei, mano Você não tem noção do que eu vivi Há duas semanas atrás Com isso aqui, velho Porra, o FRJ é a melhor universidade do Brasil Mano, não tem papel higiênico no banheiro, velho Caramba Isso não existe, tá ligado? Isso não existe, mano Como assim? Não tem Tinha vezes que eu queria cagar Eu tinha que sair do meu prédio Pra ir no prédio da medicina Ligava na torre, ó Pessoal da torre Tô indo Preciso cagar Têm que vão trazer um papel aí Mano, aluno levar papel de casa Que porra é essa, bicho? Que porra é essa, Gerlã? Tá maluco? Tá maluco Aí eu tinha que ir lá no prédio da medicina Que era em frente Que era um pouquinho mais assessorado Pra poder cagar lá No CES Nossa Era foda Cagar era sempre uma questão, né? De planejamento Isso Sempre Exatamente Oxe, que barulho foi isso? Ah, foi cadeira E aí Você Esse período Eu pensei que você tava formado já Não Você ainda tava Voltou pra estudar É porque, tipo assim Esse intercâmbio Você só faz Se você tiver cursando universidade E é justamente no período das férias Entendeu? Entendi Você tem que tá cursando universidade Sim Aí foi isso Aí voltei Continuei estudando As primeiras semanas eu fiquei bem mal Depois Falei, cara Agora eu vou trabalhar Vou terminar a faculdade Vou trabalhar pra ter dinheiro pra voltar Sim Nem que seja pra passear Aí 2019 Eu fui Eu me formei Ah, você voltou então 2019 Eu me formei no meio do ano Falei, cara Vou morar lá Foda-se Foda-se Aí o casal de amigos meus foi Com O bebezinho deles Aí Muito pro Incentivo meu Quando eu voltei no intercâmbio Falei, vocês tem que morar lá Vocês tem que morar lá Vocês tem que morar lá Pô, estão com uma criancinha, mano É outra qualidade de vida Vocês criarem o filho de vocês lá E tal Com certeza Aí eles foram antes de mim Falei, cara Em outubro assim eu vou Que eu me formo e vou Mas pra que local? Pra San Francisco, na Califórnia San Francisco Aí eu falei, cara Vou vender tudo que eu tenho E vou Aí só que Deu um monte de merda Financeira Assim Que eu cheguei lá Fudido Tipo, eu vendi minha moto Eu tinha uma bandite 1250 Aí eu vendi Ô louco Eu vendi Robôzão monstro Monstro demais, mano Sinto saudade diariamente Aí eu falei assim Vou vender a moto pra ir Aí tipo assim A moto valia 20 mil na época Eu botei pra vender por 21 Porque a galera sempre chora Faltando uma semana Pra viagem Eu não tinha vendido ainda, mano Fiquei 3 meses vendendo a moto Vendi por 16 mil Caraca Quem comprou Deu bem Aí eu falei Cara Eu vou ter que vender Por 16 mil Porque senão Eu não vou viajar Já tô com a passagem comprada E tal Aí a garota Ia comprar pro namorado Aí ela falou assim Cara Vou te transferir o dinheiro Tu tem conta no Itaú? Falei, não Mas Minha avó tem Ela falou Então fechou Mando pra sua avó Falei, nossa Perfeito, velho Faz o pix aí Faz o pixzão Ela foi Mandou pra minha avó Aí, mano Eu fui com minha avó No Itaú Pra sacar o dinheiro Pra eu ir na loja de câmbio E trocar por dólar Minha avó chegou lá no caixa Eu fiquei de lado assim Ela Olhando lá no caixa eletrônico Daqui a pouco Ela fez uma cara esquisita Eu falei Puta, deu merda Ah, não Falei, deu merda Enganaram sua avó Aí Minha avó Igor Vem que ver o que tá aqui na tela Aí tava lá Bloqueei o judicial Do valor Eita Falei, caralho, o que é isso? Por que? Que porra é essa, maluco? Aí Minha avó foi descobrir Que ela tinha uma dívida De uns 20 anos atrás De tipo um condomínio Que ela tem uma casa Em Iguaba Sim E a justiça foi E tomou o dinheiro Só tipo a dívida Foi É assim Ela tinha que pagar metade E o marido metade Que agora é ex-marido Ela pagou a parte dela O marido não E ficou pro nome dela E ela se ferrou Tá ligado? Que dodes Aí travou meu dinheiro todo, mano Faltando uma semana pra viagem E aí, velho? Só que mano Já chegou no mapa Só que tava tudo pago Tudo pago Mas eu tinha que levar dinheiro Claro, claro Eu consegui juntar mil pra levar Mas mil não é nada Ah, não, não, não Eu falei, cara Mil dólares? É Falei, mano É, dá pra viver nos primeiros dias Só que tipo assim Eu queria chegar lá E comprar um carro Pra trabalhar no Uber Eats logo Ah, é Tu não compra um carro Legalzinho com mil dólares Tá ligado? Falei, cara Eu não vou nem reclamar Tá ligado? Se aconteceu isso Era pra acontecer É algum motivo Eu vou fazer o melhor Que eu puder fazer Pra você se virar lá, né? Isso foi na quarta-feira Na sexta-feira Eu ia ter o primeiro show Com a minha banda cover de Red Hot Oh, louco! Eu falei, não vou deixar isso estragar a vibe do show Boa Sabe qual é? Eu vou fazer o show Vai ser maneiro A galera vai curtir Aí teve o show Foi maneiro E duas amigas da minha avó Resolveram me ajudar Me emprestaram um total de cinco mil Dólares ou reais? Hã? Dólares ou reais? Reais Tá Aí eu fui tipo com três mil e pouco Já dá pra... Que não é Os seis mil que eu ia levar Sim Aí cheguei lá Não consegui comprar o carro Porque eu tinha que ter crédito Putz, verdade Tá ligado? Tu tem que estar lá pelo menos uns seis meses Pra ter um scorezinho legal Não consegui comprar Mas aluguei um sonata de um brasileiro lá Aí fiquei entregando comida Num aplicativo chamado DoorDash DoorDash, já ouviu falar Aí fiquei entregando comida nesse aplicativo Uma semana e meia, mais ou menos Só que eu não tava com uma perspectiva legal de trabalho Falei, cara Eu me formei na UFRJ Mano, eu não quero ficar dirigindo 14 horas por dia Pra entregar comida pros outros, tá ligado? Eu quero ficar aqui nos Estados Unidos aproveitando, sabe? Sim Aí eu falei, vou voltar pro Brasil Ai meu Deus Vou voltar Não tava feliz Não tava, não tava Tava mal Aí não adianta Tava mal Aí entreguei comida uma semana e pouco Consegui juntar mil e cem Consegui juntar mil e cem Aí fui, peguei um trem e um ônibus pra Los Angeles Que é onde era o meu voo de volta Reservei o hostel de novo Que é o hostel que eu fiquei na primeira noite Antes de ir pra São Francisco Aí fiquei quatro noites nesse hostel Três ou quatro noites De quinta até segunda de madrugada Aí eu fui pra Los Angeles, mano Pra ficar cinco dias E eu tinha uns 300 dólares Caramba Falei, cara, vai dar merda, mano Vai dar merda Claro que vai dar merda É comigo, vai dar merda Pô Aí cheguei em Los Angeles na quinta noite Aí o hostel era maneiro Tinha mó galera de outros estados Tinha uma galera de Dallas Um maluco que virou meu amigo canadense O Xavier Cheguei no rooftop assim do hostel Lá no terraço Eles estavam lá A galera já meio mamada E o caralho Aí eu fiquei meio de lado assim Olhando a vista e tal Aí eles Pô, cara, chega aí Cheguei pra trocar ideia Pô, você é da onde? Aí eu falei Eu sou brasileiro Pô, você faz o que lá? Aí eu falei Pô, você pode ser educação física e tal Não sei o que Sou músico também Aí a gente começou a trocar ideia Virei amigo da galera Pô, amanhã a gente vai Na rua tal Comprar roupa Não sei o que A galera com muita grana Vixe Tudo filhinho de papai, tá ligado? Aí eles falaram Vai, vamos lá com a gente Não sei o que Aí foi no dia seguinte Dei rolar com eles e tal Pra comprar roupa Não sei o que Foi maneiro Fiz um Um de contatinhos assim Legais lá Galera maneira, sabe? Aí Sábado Sábado eu falei Pô, vou conhecer a Praia de Vênis Nossa, da hora Ah, tem que conhecer Eu falei Tem que ir na Praia de Vênis Aí eu fui e botei no Uber Mano, 52 dólares Nem fodendo Parece que é do lado Tu no GTA V É, é do lado Isso Tu vai de Hollywood Até a Praia Dois minutos Você pega o carrão lá Tu vai atropelando todo mundo Isso Batendo o carro em tudo E chega lá rapidinho Rapidinho E o BAP é reduzido O BAP é reduzido Aí eu falei Banda 52 Não, não dá Mas Metade Um terço do seu dinheiro, né? Só que eu falei Cara, eu não sei andar de metrô aqui Não tem metrô pra tudo quanto é canto E ônibus É mais difícil ainda É, tem que saber os cados Peguei o Uber Aí fui Puta merda O maluco louco Mano, cheguei na praia Sério Não tinha fim a praia, mano É muito grande É muito grande Aí eu falei Cara, eu vou andar aqui, foda-se Aí comecei a andar Não sei o que Aí achei o prédio Que o Red Hot Chili Peppers Gravou a música The Adventures of Rain Dance Mag Nossa, animal Falei, caralho O prédio do clipe Aí fui, tirei foto Não sei o que Aí Foi na Muscle Beach Fui Fui Aí Tirei foto lá e tal Não sei o que Aí conheci um maluco Aquele maluco que tocava guitarra Lembra? Sim Ah, mano Na pista de skate Galera Eu chorei Chorei de rir De um story dele Do nada Ele tava postando uns TBT Aí ele postou um maluco Tocando guitarra Mano E eu toco violão Toco guitarra Eu vi o cara tocando Falei, porra O cara deve tocar pra caralho, né Porque Não, porque esses caras da rua Que pedem dinheiro Tu fala, mano Mas ele não era da rua De pedir dinheiro Mas eu achei Eu falei, pô Eu me toquei Que você tava em Vênese Pelo seu vídeo E eu falei, mano O cara deve tocar muito Ele parou pra filmar Mano do céu Deixa no destaque Essas histórias Por favor Tem no feed o vídeo Ah, tem no feed Mas eu boto no destaque também Tem no feed Põe no destaque Porque é mais fácil Vai no destaque do Igor depois E assiste isso Tá Mano O cara Lunático Lunático, né Não, ele acha que ele toca Mas ele não toca nada Mas sabe o que eu achei maneiro, cara? É que o cara tava feliz Não, não Exatamente Ele tava na vibe dele E foda-se, mano Sim, então Eu falei, cara Esse cara é da hora Esse cara é da hora Tá feliz Exato E o que ele fazia? Não, ele fez um solinho Aí largou a guitarra Aí pegou uma gaita Isso Aí fomei a dúzia lá Foda-se Aí botou a gaita Aí foi cantar Falei, caralho Muito louco Não, é um bagulho assim Não é desmerecendo o cara Mas é uma situação Que parece que ele tá tocando muito E ele se coloca nessa posição É, é Aí fica assim, ó Mas eu acho que ele nem tá tocando Mano, é muito engraçado Mano, é muito estranho É muito engraçado Assistem isso Vocês vão chorar, velho Aí eu fiquei lá Dei um rolê lá Não sei o que Eu falei, cara Eu tô aqui Eu vou ter que entrar no mar, mano É Primeiro mergulho no oceano pacífico Nossa Vou ter que dar um tibum Meu irmão, sem sacanagem Ah, gelado demais Puta que pariu De ver, tá Gelado demais Gelado demais Gelado demais Mano, a Eu quero ouvir no podcast Eu falando gelado demais Você gelado demais Será que eu me confundo? Não sei Gelado demais Gelado demais Muito gelado Muito gelado Aí eu falei, cara Vou dar um mergulho, mano Tá uma congelante a água E o chão, ó É esquisito É meio gelatinoso É estranho Parece um mangue É, mano Esse é um mar que eu nunca entro Não entro no mar de Vênese É esquisito Tinha uma galera surfando É estranho Falei, cara Eu vou dar um mergulho Meu irmão, não tinha nem outra roupa Eu falei, eu vou secar na areia mesmo Foda-se Já me fudi a viagem inteira Agora eu vou aproveitar O que der pra aproveitar Aí eu fiquei um tempinho lá na areia Sentar, não sei o que Daqui a pouco eu fui subindo Naquele pier lá do GTA V Tirei umas fotos lá Muito foda Aí eu falei, cara Agora eu vou meter o pé Fui chamar o Uber Sem dinheiro no cartão Falei, cara Aí eu vi que tinha um ex-aluno meu Da academia O Bernardo Ele tava lá em Los Angeles Com a mulher Caramba Eu falei, Bernardo Filha da puta Vem aqui me socorrer, mano Tipo, eu te ajudei pra caralho Na academia Eu tô precisando de você agora Eu sei que eu tô sem dinheiro Ele, caralho, Igor Tô longe pra caralho Ele tava lá no outro lado Falei, cara Já é, mano Vou tentar dar um jeito Aí eu fui Falei, cara Tô com fome Aí fui andando Caçando um McDonald's Aí achei Pô, sete conto Enchi o rabo Suave Aí tinha um casal lá De idosos assim Mano, sempre que eu tô lá Eu gosto muito de conversar Com todo mundo que eu puder Pra exercitar o inglês E pra conhecer as pessoas Aí eu falei Pô, tem algum metrô aqui perto? Aí eles Cara, tem Tu vai andando aqui nessa rua Vira direita e tem o metrô Falei, beleza Beleza Aí fui Saí Paguei dois de pouco do metrô Consegui Falei, af Vou chegar no hostel Porque se eu fosse andando Ia levar umas quatro horas É muito longe Ah, muito longe Aí falei, cara Ao invés de pegar o metrô pra casa Eu vou descer na estação Do Staples Center Que aí eu consigo conhecer O ginásio do Lakers Aí peguei o metrô até lá Tirei umas fotos lá De fora do ginásio Ia ter uma luta Daquele youtuber Logan Pohl Com outro maluco lá no dia Naquela noite ia ter uma luta Ela tava meio Cheia de mídia lá Eu nem sabia quem era esse cara Ele é estourado É louco Mídia forte Aí eu fui Pra sair de lá E ir pro hostel O que me salvou Foram aqueles patinetezinhos Da Line Sim, sim Aí eu baixei o aplicativo Ia lá Botava o QR Code Não sei o que É um dólar Um dólar é uma hora, acho Por aí, é baratinho Mano, eu gastei uns três A bateria quase toda Pra chegar no hostel Era longe pra caralho Aí cheguei lá Falei, nossa, mano Graças a Deus Agora eu vou dormir Amanhã eu vou ver o que eu vou fazer Aí eu acordei De frente do hostel Tu olhava assim Tu viu o Hollywood sign A placa lá Falei Dá pra ir adando Ah, meu Deus do céu Foi uma das vezes Uma das mais burras Que eu já tinha na minha vida Não, você vê O sign de Hollywood Só que o bagulho é gigante É muito Muito grande Aí eu falei Cara, eu vou a pé Foda-se Ainda dou uma passadinha Na Nice Pra eu ajeitar minha unha Fica uma gracinha Falei, vou andando Aí eu olhei lá Tinha uma ghost gym perto Falei, pô, vou passar pra ver Legal Aí deu uma cortada Mudei um pouquinho o caminho Passei na ghost gym Entrei, fiz um story lá e tal Continuei andando Mano, andava, andava, andava Não chegava E aluguei patinete E andei a pé E aluguei patinete E nada de chegar Aí tu chega perto Onde começa a subir Tem um monte de mansão Foda Isso, né Aquele bairro Exatamente Não, esse bairro, galera É foda É muito louco Vou só tirar isso aqui Que eu tô com calor Ah, muse Eu tô com calor, Renan Pô, não fode Você tá de camiseta Tudo bem Parece que o Léo estrando Tá na live Ah, é? Parece Não sei se é Ó, se tiver É nóis, Leozinho Você tá na live, Léo? Eu tô em tudo quanto é lugar, chefe Eu sou onipresente Top demais Aí eu fui Aí Chegando na Passando perto de uma casa Tinha uma criancinha na porta Aí eu falei Tudo bem? Tem como se me arrumar um copo d'água? Com acidente do caralho, mano Porra E a pessoa Aí a garotinha Peraí, peraí Vou chamar minha mãe Aí eu falei Caralho, essa mulher dessa desesperada Porque tem americano Que é meio neurótico, né Não, mas às vezes Aí a mulher desceu Pô, posso ajudar? Eu fui pro Gostaria de um copo d'água Um copo d'água A mulher foi Subiu Me trouxe uma garrafa Falou Toma, leva a garrafa pra você Falei, nossa Hospitaleira demais Gente boa demais Nossa Aí Continuei subindo Mano Papo reto Mais duas horas andando ali Só naquelas trilhazinhas Aí Eu tava falando disso É Eu fui Uma vez que eu fui lá Não, eu fui lá umas três vezes, na verdade Mas é Você tem que subir esse morrinho É um Mano É um Não sei explicar, velho É um bagulho Muito alto E você vai subindo as ruas assim Olha só mansão Só mansão Porque não é subida íngreme, né É longo o caminho É isso Você vai fazendo uns caminhos loucos As ruas são todas Não, eu não imagino a pé Como é que chega Nossa, mano Foi horrível Mas você chegou? Lógico Sério? Eu não desisto, mano Eu falei Eu vou chegar nessa porra Caralho Não tenho o que fazer Tô sem dinheiro Eu vou chegar lá em cima E aí? Curti Aí eu falei Mano Vou chegar Aí fui subindo, subindo, subindo Tinha uns brasileiros lá e tal Moleque Papo de Mais uma hora e pouco Andando ali Aí cheguei lá em cima, moleque Um visual absurdo Aí você chegou e falou Que merda Falei Que foda Um visual absurdo E agora Fazer o que? Eu tô lá e fazer aqui em cima Macete de paraquedas Falei Cara, não tem o que fazer aqui Aí fiquei umas meia hora ali Olhando Você chegou na placa Porque assim Acima da placa Tem duas áreas que são legais de conhecer Eu já fui Que é um jardinzão Jardinzão não fui Você fica embaixo da placa Então tipo De dia, mano É um lugar muito legal pra conhecer Você chega lá Tem um monte de família, criança Esse jardim eu não consegui conhecer Eu sei qual é Mas eu não fui Porque você foi a pé Tipo, você chegou Eu ia onde ia Você não tinha um ponto fixo Mas esse é um lugar muito legal Porque assim Mano, pensa num jardinzão Campo aberto Assim, ó Uma gramona linda E um monte de gente brincando Família, cachorro Mano, e a placona Assim, a do Hollywood em cima Ali pra tirar foto É irado Bolado demais Bolado demais Eu fui em cima da placa Ah, isso E aí quando você pega mais uma rua E dá uma volta Você chega na placa Isso Eu fui lá em cima dela mesmo Caraca Aí dá pra ver a cidade toda Maravilhoso É mó irado Eu se fosse você Sentaria lá Eu ficaria lá Não ia voltar não Eu fiquei umas meia hora lá, mano É isso Pensando assim Sim Aí depois descia Porra, toda andando Aí falei Cara Vou na casa do Toretto Boa E como é que você vai achar a casa do Toretto? Aí eu fui Não, botei no Google Maps Fast and Furious House Aí tava lá Puf, a casa do Toretto Aí eu falei Pô, vou lá Caramba Aí peguei uns dois patinetes Pra chegar até lá Aí Tinha um estádio Do Los Angeles Dodgers É bem perto da casa dele Que é aquele que o Brian Aparece na cena com o Eclipse Primeira cena Que louco É do lado da casa Assim, bem pertinho Aí eu Lá tava tendo um festival De música Do Tyler The Creator Ô louco Não é muito conhecido aqui no Brasil Eu nem conheci esse cara Sim, mas é Mas lá ele é estouradaço Sim Até a galera do hostel Que tava comigo ia Eles me chamaram pra ir Igor, vamos lá no festival com a gente Aí você falou Tô aqui Fui ver o ingresso 400 dólares, mano Ave Maria Na hora Falei, tá maluco Não Aí É caro Tem uns bagulho foda, velho Era bem do lado, assim Tinha a maior galera indo pro estádio Eu falei, vou lá Vou lá na casa do Toretto Aí cheguei lá Tinha um carinha com um Acura Tunadão Parou na porta pra tirar foto Fica o dia inteiro Gente indo lá, mano Com o carrão tirar foto Falei, cara, que maneiro Aí a dona da casa tava chegando Com compra Morou uma mulher lá Aí eu falei Mônica, eu posso tirar uma foto? Ela respondeu, meio puta Tá, pode tirar Porque, mano, deve ficar o dia inteiro Um monte de gente tirando a foto Na cara da mulher, tá ligado? Aí eu fui e tirei a foto O cara tirou a foto minha Tirei a foto dele no carro dele Não sei o que Você tirou a foto no carro dele? Não, eu no carro dele Eu só do lado Ah, devia Devia, né? Dei mole É? Aí na esquina da casa É o restaurantezinho deles Sim, sim, sim Aí ele falou Pô, tu já foi ali no restaurante? Na lojinha do Toretto? Falei, cara, não Vambora Aí eu fui lá Aí tava ele Aí tinha uns dois amigos dele Com um Civic SI E tinha mais um Acura Os carros tunadões, assim Parado na porta E na frente do restaurantezinho Da mercearia Tem um monte de marca de pneu Porque a galera fica dando zerinha ali Em homenagem ao filme Da hora, sim Aí tirei foto lá Foi uma maneira Depois voltei pro hostel Aí nesse dia de noite Isso era domingo E como você chegou no hostel? Patinete e a pé Não, mano Sério, mano Patinete salvou a minha vida Mano, você é louco Era o que dava pra fazer, viagem Mas vai, vamos lá Não, vamos lá Agora Colocando Tempo real Ah Quando você saiu do hostel Era que horas? Era Dez e pouco da manhã Você chegou lá na placa Lá em cima? Uma e blau, duas horas Ah, não foi tanto Mas andando é muito Três horas andando E aí você chegou no hostel de novo? Seis e blau Do Hollywood sign Até a casa do Toretto Foi mais umas Quase duas horas, mano É longe pra cacete Caraca, mano E depois é mais uma hora E blau, duas horas Até o hostel Ah, mas é isso, galera Tá vendo, ó Tem gente que dá desculpa Tem gente que faz acontecer Entendeu? Podem achar Podem achar absurdo Caralho, o cara andou Mas fez acontecer Tem gente que tem o mindset É o mindset Mindset de campeão Fala pra ele, Renatão Como é que funciona? O Igor podia ter pensado Eu estou aqui sem dinheiro Isso Depletado Futido Mas eu vou Desistir Ele deu o jeito dele Foi a pé Pegou o patinetezinho Da babaia Chegou na casa do Toretto Voltou pro hostel E não tinha um tostão no bolso Chegou no domingo à noite Eu falei assim Cara, vou comer Aí em frente ao hostel Tinha um taco truck Que era oito contos Um burrito, mano Desse tamanho assim Gigante Vou lá comprar Peguei um burrito Uma Pepsi Zero Fui passar o cartão Sem dinheiro Puta Caralho Olhei a carteira Tipo, cinco centos Na carteira Fui, caralho, mano Amanhã eu tenho que ir pro aeroporto E aí? Como é que eu vou? Fui, caralho Fudeu, mano Vou dar um jeito também Fudeu Fiquei pensando Em cinco minutos Aí eu falei pro cara Meu irmão, guarda meu burrito aí Que eu já volto É Guarda aí Aí eu comprei um iPhone 11 Lá nessa viagem Você falou Vou vender? Não O iPhone 11 não Que eu ia ficar sem nada Só que eu tinha um iPhone 8 Plus Que eu comprei em Nova York Numa loja de um árabe Que me enganou e me vendeu bloqueado Eu não consegui usar no Brasil Eu tava com os dois Eu levei esse pra vender lá Falei, vou vender? Sim Aí entrei no hostel Aí o recepcionista chamava Eidele Mas como é que você ia vender o bloqueado? Porque o bloqueado é pra usar só nos Estados Unidos Ah, entendi É bloqueado pro região Não usa no Brasil Antigamente tinha isso, velho Puta merda Porque tipo assim Na viagem em Nova York Os meus amigos falaram Compra na loja da Apple Falei Beleza Sim Aí eu passei em frente A loja desse muçulmano Maldito Tava uma placa lá iPhone 8 Plus Desbloqueado 700 pau Boa Na Apple era 850 Você vai comprar onde? 700 Desbloqueado Ainda falei com o cara 10x Mé, eu bordo no Brasil Lá Uma porra dessa É o preço de um carro Isso Aí não é desbloqueado Me garantiu Aí eu fui Cheguei aqui Botei o chip da Claro Tô bem no cu Aí eu entrei no hostel Eu falei Eidele Tu tem que me ajudar a vender essa porra, irmão Eu tenho que voltar pro Brasil Não tem dinheiro nem pra comer Me ajuda aí Ele, caralho, velho Calma aí, vamos criar um anúncio Aí ele foi Quanto é que tu quer no celular? Falei, meu irmão O dinheiro que tu quiser Você quiser, velho Escolhe aí o valor O que tu quiser Quem então? Aí ele, como assim, mano? Falei, mano, o que tu quiser Se tu me der 100 conto eu vendo Porque o 8 Plus usado Era uns 200 dólares E o meu tava com a tela trincada Então 100, tá justo Aí eu falei Cara, 100 pau Ele falou, eu mesmo compro então Ele falou É, aí eu falei 100 conto eu vendo Ele, sério? Aí eu, sério? Porra, vou comprar então Ele tinha um Samsung novinho Mas é mais um celular Sim Vou comprar então Vou ali no posto de gasolina em frente Sacar Falei, beleza Aí eu falei Mas aí, irmão Quiser me dar mais um pouquinho Fica à vontade, tá? Aí ele Vou te dar 140 então Fechou? Falei, fechou Aí ele foi Sacou 140 Aí chegou lá no hostel Me deu Falei, nossa, agora eu tô tranquilo Sim Porra, mano Com 140 Eu comi o burrito No dia seguinte Você voltou no burrito? Falou, moço Comi No dia seguinte Eu fiz duas refeições Na rua Café da manhã E o lanche Depois eu comi no McDonald's Antes de ir pro aeroporto Paguei o Uber de 34 dólares Até o aeroporto Chegando no aeroporto Eu comi um sanduíche No KFC Aí eu peguei o avião Até San Salvador Em San Salvador Eu comprei uma caixa de charuto Que eu tinha provado Em Los Angeles É assim maneiro Comprei uma caixa de charuto Comi uma vez No Papa John Que é pizza E comi um lanche No Subway Chegando no Peru Que pobre é assim, né? Vai fazendo 18 escalas Até voltar Porque eu vou é mais barato Paguei 50 reais Nossa Paguei com o Rio Card, porra É, é isso Aí no Peru Eu comi de novo Uma refeição Cheguei no Brasil E ainda tinha 5 dólares, mano Ô louco Rende muito, cara Se fosse 140 reais Eu ia no aeroporto Do Galeão lá no Rio Comprava uma pizza Na dona E não acabava Acabava Rendeu muito Rendeu muito É Mas pra você ver também Como é caro Só viver Só viver Só se transportar Comer Mano, é caro Nos Estados Unidos Ainda tem as facilidades Sim Mas você vê São facilidades de fast food Essas coisas ainda não são saudáveis, né? Hoje cresceu muito mais, né? Essa parte saudável Mais fácil, né? Na segunda viagem O que mais me marcou Foram duas coisas É A primeira Um dia eu tava trabalhando Entregando comida Aí eu parei num sinal assim Aqui é farol, né? Aqui é farol Parei num farol lá Aí tinha uma senhora Moradora de rua Em pé Do lado dos carros, assim Com uma placa De papelão A escrita assim Eu tenho 65 anos Não tenho onde morar Tenho escolaridade e tal Mas não tenho onde viver Não tenho dinheiro pra comer Aí que ela Pô, me tocou muito Porque é uma idade Perto da idade da minha avó E eu fiquei imaginando Uma senhora Porra, imagina a minha avó assim, cara É isso Sabe? Tipo, você não quer ver ninguém assim Falei, cara Vou ajudar essa senhora Aí eu peguei minha carteira Tinha 20 dólares Aí eu peguei os 20 E dei pra ela Peguei todas as moedas Que eu tinha Dei até moedas do Brasil Catei todas as moedas E dei pra ela Falei, senhora, espero que te ajude Ela falou, poxa, muito obrigado Deus te abençoe Apertou minha mão Não sei o que Mano, dali Eu fiquei uma hora chorando dentro do carro Caramba Sério, aquela porra Me machucou demais, sabe? Ver uma senhora Porra, de idade Sem ter onde viver, mano Sabe qual é? Difícil Aquilo me tocou muito E foi incrível Porque naquele dia Eu fiz uma corrida Que um americano me deu De gorjeta 20 dólares O dinheiro que eu dei pra mulher Olha Falei, cara Deus é muito foda É isso É impressionante Foi o caminho certo Pra você ajudar ela É impressionante Que da hora E em Los Angeles Me marcou muito uma senhora Que eu conheci Chamada Alice Eu conheci ela no hostel Ela tem uma doença Chamada lupus Sabe qual é? Sim, sim Tipo, ela estava bem Debilitada Assim, mas mano Tu olhava pra ela Ela estava sorrindo E dançando Trocando ideia Contando história Aí ela me contou A história da vida dela Ela falou Cara, eu tenho quatro filhos Mas os quatro Não querem nem saber de mim E eu viajo pelos Estados Unidos Assim, cantando Que ela faz show cantando Ah, é? Faz show de calcinha Sutiã Sério? Mão maneiro, mano Ela mostrou uns vídeos lá Meus filhos odeiam ver esses vídeos Olha só Ela de calcinha cantando Ela fica Que maneiro Vai pagar o GH Vai pagar o Sizen Vou dar uma petada, né, rapaz? A velha vai bancar Vai bancar o Siko Sabe que banca? Sabe que banca? Sabe que o Siko perdido Que tem ali no campeonato Que não tem dinheiro Pra bancar o GHzinho GHzinho dá Dá o pump final Sabe? Sabe que dá? Sabe que dá, Renan? O seu canal aqui é de mentira Ou é de verdade? É de verdade Ah, então tá bom Aí Aí eu troquei ideia com ela Ela me contou isso Eu falei Caralho, mano A velha tem 74 anos Nossa, 74 74 ou 64 Uma porra assim Sim Aí eu falei Cara A mulher não tem Tipo, ela tem uma casinha Os filhos não estão nem aí pra ela Ela tem uma doença Tipo assim Que vai matar ela Amanhã ou depois Sim E ela tá felizona Sabe qual é? E eu tô reclamando aqui Que eu não consegui comprar Uma camisa do Lebron Que eu não consegui Cara Aquilo foi um choque De realidade assim Pra mim Que me fez valorizar Muito mais Tudo que eu tenho E tudo que eu consegui Fazer na viagem Sabe? Então aquilo pra mim Foi maneiro Isso mostra muito Que não é o ter É o ser É o estar presente Você vê Ela, como você falou Ela tá ali com uma doença Que daqui a pouco Pode ser fatal Mas ela tá feliz Tá vivendo bem Porque não é o que ela possui Ah, pô Não consegui comprar Não consegui em tal lugar Não Ela tá bem Tem mais um dia de vida Tá feliz Fazendo o que gosta Cantando Se divertindo O ônibus dela Pra voltar pra Ela mora em Las Vegas Por incrível que pareça O aluguel em Las Vegas É muito mais barato Que em Los Angeles Com certeza Uns apartamentos em lá Ela falou Cara, meu ônibus é amanhã Acho que é 11 da manhã Pra Las Vegas Então eu vou me despedir logo De você e tal Ela me passou o celular dela Quando você vier pra cá Pra usar de um lugar pra ficar Pode falar comigo Da hora Falei, pô, maneiro e tal Chegou na segunda Que é o dia que ela ia embora 11 da manhã Eu desci Tipo, duas horas Lá no hall Assim, do host Eu tava ela lá dançando Falei, caralho Tu não ia embora Ela ia perder o ônibus Mas amanhã tem outro Falei, caralho Essa velha é top Essa velha é bolada demais Pô, tá nem aí pra nada Tá ligado Pô, achei mó maneiro Que doideira, né, mano Aí sim E aí, beleza Vamos lá Voltou de novo Pro Brasil Aí, isso foi quando? Eu voltei em novembro De 2019 2019 Desde então tá aqui Aí eu falei Cara, agora eu vou ter que procurar emprego É, fodeu Aí eu peguei umas Doze, treze escolas lá em Niterói E botei meu currículo Legal Escola bilingue E tal Aí eu venho Vai às escolas Porque, cara Eu não conheço Dois, três profissionais de educação física Que falam inglês bem, mano Não conheço Que falam inglês nativo mesmo Que todo o cara falando Fala, pô, esse cara é brasileiro? Não conheço É Tá Aí eu falei Cara, se um desses colégios me chamar Eu vou me destacar Tá ligado? Só que nenhum colégio me chamou Aí eu fiquei meio desesperado Falei, caralho, mano Eu tenho que arrumar um trabalho, velho Aí em janeiro Apareceu um curso de pilates Lá em Niterói Aí minha avó e minha mãe Ficaram mexendo no saco Faz o curso, faz o curso, faz o curso Eu nunca me vi dando aula de pilates Faz o curso, faz o curso Aí eu fui e fiz o curso Tinha eu mais dezesseis alunos Aí eu me destaquei no curso O professor falou pro dono do estúdio Cara, contrata o Igor Que tu não vai se arrepender Mas não é que é bom Aí o cara, o Fábio foi e me contratou Aí logo depois O professor do curso Me indicou pra uma outra professora Lá em Ipanema A Carla foi e me contratou também Aí comecei a trabalhar Passou duas semanas Começou a quarentena Falei, caralho Agora que eu comecei a trabalhar Parou tudo de novo Caraca, velho Aí início da quarentena Eu fui Criar um TikTok Falei, vou criar essa porra É, todo mundo tem Aí passou um tempinho Eu tava trocando ideia Com alguns amigos meus Aí eles falam Cara, tu tem que criar um canal no YouTube Ou uma página no Instagram Pra tu postar as suas imitações Tu fica mandando áudio pra gente O dia inteiro Igual um retardado Mandando vídeo Caralho Bota isso pra as pessoas verem, cara O que você faz Aí eu falei Beleza Aí eu criei a página Meio sem fé, né Aí passou um tempinho Não sei o que Um ou outro assim Mais conhecido Começou a me ver Aí Aí teve um dia que o Sardinha me viu Quando o Sardinha me repostou, mano Caralho Caralho, que da hora Mano, eu fiquei suando frio Falei, caralho Fudeu, mano Sardinha me viu Não sei o que Aí O Coach Rumens me chamou Pra participar do The Coach Show Coelho e Ramon Legal Aquilo ali pra mim, porra Foi foda Foi a primeira aparição, né Foi Aí participei da live no YouTube Lá com eles Acabou a live O Scarpelli me mandou uma mensagem Ele falou Qual é, filha da puta? Vamos fazer uma live Ah, é? Eu falei, vambora Que louco Aí já tinha meu WhatsApp Sim Falei, vambora Aí a gente fez aquela live lá De duas horas e blau Foram duas lives em sequência Sim Aí depois daí começou a aumentar O número de seguidores As pessoas foram Não conhecendo mais Não sei o que Até o dia que eu vim aqui a São Paulo A ser o convite pra primeira vez Isso Ali Isso Exatamente Nossa, perfeito Nossa, perfeito Ali que foi Meio que o boom, assim O boom Dali pra frente Que da hora, que bom Foi uma maneira Fico feliz de fazer parte, né Pô, com certeza Grande parte Porra Você tem uma grande responsa nisso aí Que da hora, da hora É, eu gosto Eu gosto muito Porque é aquilo Quando eu te conheci Dá pra ver O quanto você é uma pessoa boa Então Uma energia É aquele negócio de energia Aquela troca de energia Positividade Uma pessoa humilde De verdade Atenciosa E eu quis Ser tudo isso com você Então A gente fez todos os trabalhos Mas no backstage Que foi importante Da gente se conhecer Ali, se conectar E fiquei muito feliz Cada passo ali Que você Levou depois Cada coisinha Que cresceu Cada mídia Cada vídeo Então Porra Eu fico felizão Obrigado E tem muito pra acontecer ainda Deus te viu Porque você tem um sucesso E um talento diferenciado Deus te viu E é sempre muito legal Tá junto Se divertir Trocar ideia E a galera pira nisso Galera se amarra muito Se amarra muito E a gente já falou Eu já briguei com o Igor A gente falou Que ia ter um quadro Exclusivo no canal Seu É verdade Cadê? Vamos ter que criar Cadê? Vamos ter que criar Eu tô no aguarde Vamos criar isso aí Eu já, ó Já intimei ele Falei Igor, você tem um quadro fixo Dentro do meu canal Me manda aí o roteiro Me manda o que você quer fazer Como a gente vai fazer Vambora Então Estou intimando novamente ao vivo Vamos fazer Pra você fazer acontecer Bora E aí Como foi O que eu queria entender É da onde veio essa imitação Cara, então Porque a gente já foi pra parte De como foi pra internet Mas Da onde saiu isso? Você já era Você já fazia isso de criança? Já fazia isso na adolescência? Eu comecei Acho que com os Ou foi agora Comecei com os 12, 13 anos 12, 13 Talvez até um pouco antes Mas você imitava quem? Qualquer pessoa Cara, uma das primeiras imitações Que eu fiz foi do Amaury Dumbo Que o carioca fazia, lembra? Ah, mano Muito bom Eu fui numa festa fantasia Aí minha mãe comprou Duas orelhas puxiça Pra mim grandona Assim Aí eu botei Que ela pôr Amaury Dumbo Meu amigo Meu amigo Aí eu falei O que eles faziam? Eles bebiam E piroca E piroca E piroca era foda Aí tinha culinária Dumbo, lembra? Uma porra nojenta Sensacional Aí eu falei Cara, eu vou de Amaury Dumbo Como o pânico é da hora, né, velho? Isso é umas merda muito bem feita, né? Muito boa Aí eu falei Cara, eu vou de Amaury Dumbo Na festa Sim Aí foi um maior sucesso Assim, na festa Esse galera pedia pra eu ficar imitando Nossa Aí eu comprei uma garrafa de pioca Nossa Levei vazia na mão Foi um maneiro Foi um dos primeiros que eu imitei, assim Depois veio Poderoso Cachiga Sim Fred Mercury Prateado E o caralho Depois eu comecei a imitar Pessoas sem ser famosas, assim Tipo Professoras da escola Amigos Pais de amigos Aí foi indo, mano E como você chegou e falou Pô, vou imitar os caras da Maromba Cara Então Um dos primeiros que eu imitei, assim Foi o Scarpelli O jeito de falar e tal Que foi um dos primeiros que eu conheci Dessa área Que foi quando eu treinei Pela primeira vez em 2012 Ah, que louco Só que eu treinei três meses só E saí Parou Existi Sim Foi o Scarpelli Um dos primeiros que eu conheci Depois veio Sardinha, Cariani, etc Comecei a conhecer mais pessoas Aí fui tentando imitar Entendeu? Aí Foi isso Foi assim Foi assim Naturalmente Foi naturalmente Aí os meus amigos falam Cara Tu faz essas porras no cotidiano Filme e bota na internet, cara Não custa nada Sim, sim Aí eu falei, beleza Aí eu fui e fiz Da hora E tá E a galera tá pirando Falei Você Começou a ativar agora Seu canal, né? Sim, sim Você postou Velozes Velozes e musculosos Musculosos Aí eu tô postando alguns vídeos lá Consegui montar um PC Casamento do Renan Casamento Mano Do nada Do nada eu vi Eu falei Caramba Aí umas pessoas Sardinha de padre Sardinha de padre Ficou bom Gostei, gostei Aí umas pessoas Falam Ah, o Renan vai casar Ele já imitou o casamento Essa igreja é uma gracinha Que minha mãe fez Meu pai Fez tudo bonitinho Pintou o teto Ele faz exatamente isso Assistam lá Inclusive Se inscrevam também Se inscrevam no meu canal Igor Fina Mil Grau Lá no YouTube Você vai tentar manter Uma frequência lá Vou, cara Tô tentando É importante Tô tentando gravar Postar Tipo, eu consegui montar Um computador pra mim agora Boa Aí tô aprendendo A mexer no editor de vídeos Legal Aí tô tentando E aí agora Com todo esse sucesso Quais são os seus planos? Hoje você ainda tá trabalhando Voltou a trabalhar com as aulas? Com Pilates? Não, eu saí Saiu? Consegui sair Agora eu tô trabalhando Só pra página mesmo Ah, entendi Pra postagem de vídeos E etc Sim, é isso que eu ia te perguntar Qual é o seu plano Daqui pra frente Pra 2021? O que eu tenho em mente? Sim Eu quero voltar aos Estados Unidos E gravar uns vlogs lá Orra Ia ser foda Eu quero voltar aos Estados Unidos E gravar uns vlogs lá Acho que a galera vai gostar muito Com certeza A galera da página É E eu pretendo lançar Um stand-up comedy de Marumba, cara Olha Interessante, velho Acho que vai ser legal, hein, cara Pode até botar na Universidade de Marumba Imita eu, Caio Adora Vai ficar legal Adora Essa é a minha ideia Para 2021 São as duas principais coisas Que eu quero fazer E agora é o stand-up Eu gosto muito dessa ideia, viu Stand-up é Eu faria mais ou menos isso Ano passado no Sardinha Classic Que o Sardinha me convidou Sim Eu falei, eu quero que você se apresente Lá no palco Fazendo as imitações Só que aí foi cancelado, né É Seria mais ou menos Ah, esse ano vai ter, acho Seria mais ou menos Um projeto piloto, assim Pra eu fazer Boa Eu espero que esse ano aconteça E quero ver se eu consigo competir Esse ano também Tô trabalhando pra isso Olha, olha Vai mesmo? Tô me forçando pra isso Eu quero, cara Mas tá focado? Tô, eu quero Tá no plano? Tô Tá treinando direitinho? Tô, mano Tomando os bagulhos? Cara, tô Eu nunca treinei com Com essa intensidade Assim que eu tô treinando agora, sabe Eu descobri um outro Um outro mindset É Porque tipo, eu treino há sete anos Mas eu nunca treinei Com foco em competição, tá ligado? É, diferente Estão de dois, três meses pra cá Que eu mudei De um mês pra cá Mudei mais ainda O estilo de treino e tal A pegada Tem alguém te ajudando Ou é você sozinho? Então Eu não tenho personal trainer Entendeu? Mas eu tenho acompanhamento Da parte hormonal De dieta e etc De quem? Do Renatão E o doutor? Me mama na moto Me mama na moto Cara Mas o Renatão tá te passando? Sim Dieta O protocolo e tal De dieta, treino e tudo Que louco O treino eu que tô montando Ah, certo Mas a parte de dieta O Renato me auxiliou Que louco, velho Isso é bom Porque é um Mas tipo assim Eu tenho amigos Que são formados também Que às vezes falam Pô, Igor Posso sugerir um treino? O Matheus Inclusive, um beijo Matheus O Matheus Que é um seguidor meu Virou meu amigo A gente tem maior proximidade Ele falou Cara Eu posso te ajudar Com os treinos e tal Ele compete O irmão dele compete também Posso montar uns treinos pra você Eu te ajudo Falei, cara Manda pra mim Porque eu gosto de ouvir sugestões De outras pessoas de fora Fazer outros treinos São outras visões Mas lógico Eu acho maneiro, tá ligado? Não tem problema nenhum com isso Aí ele me passou E a divisão de treino Agora que eu tô fazendo Ele que sugeriu pra mim Divisão Divisão de hoje Aí eu tô fazendo A divisão que ele me passou E esse seu que for montando ali De acordo com o que dá pra fazer Ele na academia, entendeu? Legal Aí eu troquei de academia também Tô numa melhor agora Que eu consigo me dedicar mais Desenvolver melhor os treinos e tal E aí o plano é o que? Meio do ano? Queria ver se eu consegui, cara No meio do ano Quero ver, hein? Se quiser a gente faz um acompanhamento disso Fechou Faz uma evoluçãozinha sua no canal Tal Maneiro O foda é que assim O certo seria Sempre que você pudesse vir pra São Paulo Ia facilitar pra caramba, né? Nem que for tipo uma vez por mês Dá pra vir, cara Uma vez por mês Porque aí a gente faz um treino junto Já faz um vídeo da sua evolução Toda vez que você vem A gente faz medidas Medidas, fotos e vídeo Então a galera consegue acompanhar a sua evolução E ter uma base final, né? Do começo, quando a gente começar lá Até o dia da competição O que você evoluiu O que você melhorou E a gente vai passando as dicas pro pessoal também Maneiro Eu tenho um grande bloqueio, assim Uma dificuldade Porque durante a maior parte da minha vida Eu fui muito acima do peso Então, tipo assim Quando eu faço uma dieta hipercalórica Rapidinho aparece gordura Nos pontos que mais me incomodam Sabe? É Parte abdominal, flancos Logo cresce Só que agora Por conta do uso dos recursos erogênicos Esse limiar Entre o ganhar gordura e ganhar músculo Fica mais distante, tá ligado? Com certeza Então você consegue se dedicar mais A comer mais Sem ficar tão paranoico Pelo menos eu Antes o limiar era muito próximo É Comer um pouquinho além do que deve Pum, gordura aparece Agora fica mais tranquilo Sim Com hormônio é assim É lógico Essas são as facilidades Mas é assim que complica o pensamento Isso Porque se você começa a pensar assim E eles falam Ah, então vou comer um pouquinho mais Descasseio tá ferrou Aí fudeu Aí fudeu Então tem que ter um Pensar assim e falar Não Quer dizer que Se eu como um pouco a mais O resultado Não é tão ruim Então se eu comer 100% O meu resultado vai ser muito foda Exato Então essa é a ideia O caminho que tem que trilhar É um mindset de qualidade Um mindset Mindset É verdade É verdade O Igor agora tem hora pra acordar É Tem hora pra dormir Ele cozinha a própria comida Eu tô impressionado Sério, essas paradas eu mudei pra Pra me dedicar mesmo Não dá, velho Não dá Eu não sei, velho Vocês tão chorando de rir aí Mas Olha eu limitando o Renatão Aqui não dá, velho É muito igual, velho Puta merda Você gosta, né, filho? Eu gosto, filho Eu gosto, pai É pai, né? Aí é isso, cara Algumas coisas eu tô mudando assim Na minha rotina Tipo, o lance de fazer minha própria comida Eu nunca fiz Agora eu tô fazendo Ah, é? Porque tipo, sempre tive minha avó Pra cozinhar, né, cara? Sim Então, uma das coisas mais difíceis De você fazer na sua vida É mudar um hábito É, isso é fato O ser humano tem um hábito Pra mudar o hábito É complicado, Renan Se o Igor teve A vida inteira A avó dele pra cozinhar pra ele Por que que do dia pra noite Ele vai passar a fazer a própria comida? Vai dar muito mais trabalho Ele vai perder tempo A comida vai ficar uma bosta Porque ele não sabe fazer nada Então continua comendo com a avó Só que agora Ele teve essa iniciativa De fazer a própria comida É E isso é importante Muzera Quanto tempo, mais ou menos A pessoa leva pra mudar o hábito? Pra mudar o hábito Se você tiver força de vontade Uma semana é um tempo bom Pra você mudar É? Mas tem que ser constante Com certeza Boa, Muzera Você é zica Aí foi isso, cara Hora de acordar Tipo, sempre Em períodos de férias O caralho Eu vou dormir 4 da manhã Com as 2 da tarde Nossa Aí acordo Vou treinar Não sei o que Volto Fico de bobeira Às vezes faço um aeróbio Jogo um basquete Alguma coisa assim Sim Só que agora eu tô acordando Todo dia 9, 10 horas da manhã Vai, faço minhas comidas Não sei o que Tô tentando preparar as refeições antes Tô aprendendo Bater no cabeça É isso, isso O mundo do fisicoturismo Ele faz você criar essa disciplina E essa constância E a dieta, mano Ela é o planejamento Então se você não conseguir Fazer a comida Pensar o que Ah, meu dia Eu vou fazer tal coisa Tal coisa Tem que levar uma marmita aqui Outra ali Já pesar Já levar Então, mano Se não tiver isso Não funciona É pior parte Treinar é mole É Diante disso É Treinar é um foco lá Que você tem Tal horário específico Exato Agora a dieta é o dia inteiro E se você falhar É porque você não planejou Então isso é É muito legal da musculação Ela ensina isso O tempo todo Mano, na porrada O tempo todo Porque se você não fizer Não vai ter resultado Em ponto final Não tem como É verdade É bizarro E mano, uma dúvida que eu tenho Eu acho muito legal Quando você posta lá Da sua vontade De Sua vontade não Da sua Também habilidade De tocar Instrumentos E tudo mais Quando você criou A sua banda Como foi isso Então Você já tocava Bateria Ou tocava Outros instrumentos também Só punheta Só punheta, doutor Só punheta Cara Eu comecei A banda Venice Em Dezembro de 2018 Mais ou menos Dezembro Não é tão antigo Aí a banda O intuito da banda Era Cantar Tocar repertório Grunge Nirvana Alice in Chains Soundgarden Soundgarden Etc E algumas Algumas outras De pós-grunge Tipo Audio Slave Que Chris Cornell Porra Meu marido Nossa E Cara Tu viu que a mulher dele Me repostou mano Não Semana passada Eu postei um story Do Chris Cornell Cantando E marquei ela Ela me repostou Que louco Aí eu falei Vou mandar Aí a gente ficou Trocando ideia Agora eu sou a bico Da mulher do Chris Cornell Mano Eu falei assim Ô Tony Tem um vídeo meu Tocando I Am The Highway Que é a minha música Favorita dele Tocando bateria Que eu postei em homenagem A ele no aniversário dele Tem como você dar uma olhada? Ela foi assistir o vídeo Comentou E veio falar comigo Porra Seu cover é maneiro Pra caralho Caralho Porque pra mim É como se ele Tivesse falado comigo É Isso aí Ela viveu Todo esse processo Dele A vida inteira Com o cara Então eu falei Caralho Que sonho A mulher falando comigo Foi muito maneiro Foi muito maneiro A gente troca E desse uma vez ou outra Ela posta uma parada Comenta Ela vai me responde Ou eu posto Ela responde Nossa muito foda Não acreditava Que foda Mas a banda O intuito era Cantar essas músicas Sim Depois Depois eu comecei A ouvir mais Red Hot Chili Peppers Do que eu já ouvia Eu falei Cara Red Hot Chili Peppers É uma banda Que agrada a todo mundo Se tu não gosta de rock E tocar Californication Under the Bridge Tu vai conhecer Tu vai conhecer E tu vai cantar Alguma porra da música O grunge é muito mais específico O grunge é mais específico É um grupo mais seleto Falei Cara Vamos incluir umas músicas De Red Hot no repertório A gente incluiu umas 5 Assim Das 30 Que a gente tocava de média Aí fodeu Todo mundo gostou Eu falei Cara Vamos fazer Dois projetos A Venice Grunge E a Venice Cover de Red Hot Boa Beleza Aí a gente fez Aí teve Membro da banda Que saiu E o caralho Aí eu coloquei O Pedro Que é meu amigo Que tocava violão Comigo no nosso projeto De voz e violão Que eu cantava country E tal Fazia cover De The Y Buffalo Tô ligado É mesmo Aí ele falou Tanta country Pra nós ao vivo Que música Do The Y Buffalo Pede aí sugestão Sugestões 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 de busca De The White Bufalão Pede aí Renan Pede aí Renan É isso aí galera Manda sugestão lá Dos comentários De a culpa busca Do The White Bufalão Pro Igor cantar Boa Vou ficar lendo aqui Aí ele vai cantar Ao vivo Aí o Pedro É viciado em Red Hot Também Eu falei Pedro Vamos pegar a Venice Já saiu todo mundo Da banda Vamos pegar a Venice E fazer só cover De Red Hot E Le Peppers Aí ele Beleza Aí ficou eu Pedro E o Bernardo Aí eu fui Botei o Gabriel Que já foi meu professor Na época que eu fiz inglês É viciado em Red Hot Já teve banda de Red Hot Aí ficamos Nós Aí a gente começou Só cover de Red Hot E antes da minha viagem Que a gente fez um show Vamos lá Come Join the Murder Essa é uma música? Não sei Eu não manjo Caralho Renan Não Eu não manjo Eu não manjo The House of the Rising Sun House of the Rising Sun Imita o Lebron Imita o Lebron Imita o Lebron Imita o Lebron Come Join the Murder Hi Hi Men Vou cantar essa música Vou cantar a música Qual é? Vou cantar a música Do The White Buffalo Que eu tenho no braço Tatuada Qual é? Wish Was True Ah, mas você pediu Então a sugestão É à toa, né? Não, então vamos lá Sugestão, sugestão, sugestão Não, então agora Vai ter que cantar as duas Tá Um trechinho Qual foi a mais pedida? Come Join the Murder? É isso mesmo Não, tem a The House of the Rising Sun Também Você que manda Vou cantar Come Join the Murder Então vai Pode ir? Vai There's a blackbird Perched outside my window I hear them calling I hear them sing Aí tem um refrão Come Join the Murder Come Fly with Black We'll give you freedom From the human trap Come Join the Murder Swole my wings You touch the hands of God He'll make you king He'll make you king Rolou Caralho Mano, e sua voz lembra do Chris, velho Do Chris Cornell? Caralho Caralho Cara, uma coisa que eu sempre tive Quando eu vou cantar a música de alguém Caralho Caralho, chefe Caralho, Blazer Sempre que eu vou cantar a música de alguém, mano Invariavelmente o meu cérebro faz Imita a pessoa Tu me manda cantar a música do Audio Slave Sem fazer a voz do Chris Cornell? Eu não consigo Eu sempre tento fazer parecido Isso é bom Porque você já é um imitador Você tem essa facilidade E quando você vai fazer um cover Você ainda Além de, pô Trejeitos O som Tudo que você quer fazer é igual Mas a voz Vem muito igual também É verdade Que foda, velho E a que você tem tatuado Do The White Buffalo? É Deixa eu lembrar como é que começa Ah tá Aí tem um violãozinho Mother Try to behave for you Now I'm digging a grave for you It was all that I knew Open your arms and I fly the hill up to you I wish it was true Aí tem outras partes Tem uma parte que dá uma levantada na música Boa Essa é maneira Canta muito, velho Essa é maneira Por que você não continua isso? Cara, eu continuo com o projeto da Você manda bem, mano Obrigado, mano Eu continuo com o projeto da Venice De Red Hot Chili Peppers Sim, sim Mas essa parte do country e tal A gente meio que deu uma segurada Ah, sim Eu e o Pedro Porque o Pedro teve filho Aí pra marcar ensaio fica mais difícil É, mas é mais específico, né? A gente fez muito show de country Em evento de motoclube Eu já fui de motoclube Ah, que da hora Então sempre os caras chamavam Curte, né? E essa música Come Join a Murder Que eu cantei antes É da série Sounds of Anarchy Toca na última cena Por isso, faz muito sucesso Então tipo assim Eu cantava várias músicas do The White Buffalo E tem muita música dele na série Então sempre os motoclubes se amarravam E chamavam a gente pra fazer shows Entendeu? Caramba Estão pedindo pra você cantar Like a Stone Essa é braba, hein? Eu canto até o refrão Tu canta o refrão Eu não sei Ah, Renan Porra Não, eu sou Eu sou aquele cara que curte muita música Aí eu vou cantar e eu faço I don't rise alone to me Então, tu vai cantar essa parte aí Eu vou cantar até aí, tu canta Mas eu não sei Foda-se Vai fazer o que tu fez agora Tá bom, tá bom Pode ir? Então vai On the cobweb Afternoon In the room Full of emptiness By freeway I confess I was lost In the Pages Of a book Full of death Reading how We'll die long If we're good We're late to rest Anywhere we wanna go In your life Vai Alone to be Wrong By wrong Eu não sei a letra, véi Pô, essa é foda Essa é a hino Essa é a hino Essa é a hino Os caras tão rachando, véi Olha isso Meu pai perguntou Quem é o cantor? Quem é o cantor? Esse aqui é o braço Esse é o slave Papão Papão tá na área, hein Ó Bolado demais Manda um abraço Papão Quem é o Papão? Papão é meu pai Seu pai? É O abraço pro meu pai Que é seu pai Papão Papão Caralho Bolado demais Ah, pediram agora pro Muzi cantar Puta que pariu Aí fica difícil, hein Funk, né, mano? Isso O pessoal gosta da putaria, né, Blazer? Vou cantar qual? Sei lá Eu faço beat Faz um proibidão do Muzi Proibidão? É Ou não Ou sei lá Deixa eu pensar aqui, mano Proibidão ferra o YouTube também, né? É porque eu sou de Deus, né, mano? Eu não escuto essas coisas Deixa eu pensar num funk aqui Ah, já sei Vou cantar uma do MCTH Ah, boa Então vai Ó, com vocês Paulo Muzi Cantando funkão Dia de... Faz a batida Então vai Mas começa aí, meu Eu tenho que pegar o beat Dia de semana é tenso Pra tu ver com essas besteiras Pega a visão Fim de semana é safadeza Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita Cara, o Muzi cantando funk é muito bom Os caras chorando Deixa eu ver, deixa eu ver Imita o Lebron Imita o Lebron Imita o Lebron Todo mundo quer o Lebron, hein? Vai ter imitação do Lebron? Deixa eu pensar aqui Eu vou falar Banda de Javô Bumbum Tantã Muzi cantando mamonas assassinas Canto lip note Nossa, lip note é foda, hein? Aí dá uma rasgada, hein? Na garganta Aí lip note não... Você é louco Ah, você perguntou sobre a bateria É isso É o único instrumento que eu sei tocar Tirando, tipo, berimbau Que eu aprendi a tocar Quando eu fiz capoeira Olha Pandeira e atabaque Eu aprendi a tocar Quando eu fiz capoeira Sim Fiz seis, sete anos de capoeira Quando eu era criança Mas a bateria Eu comecei a tocar No início da quarentena Um pouquinho antes Em janeiro Sim Comecei em janeiro do ano passado Aí toco direto, mano Que é um instrumento Que eu gosto muito Mano, eu piro, velho Bateria é muito foda Eu tentei violão Mas não deu certo É difícil É, você tocar violão É guitarra Tranquilo, baixo Bateria é o seu básico Quando, mano, já começa Quando você tem que encaixar O contra Do boom Com O prato O chimbal E Da perna esquerda Mano Aí eu bugo Então tem que ter Uma prática muito grande E eu Como não estudei Tanto Bateria Eu fiz Um pouquinho as aulas Aí eu parei Eu fiz um mês e meio de aula Depois eu fui Vou sozinho E o violão Eu aprendi sozinho Violão Eu tentei tocar Duas vezes Tentei aprender Duas vezes na minha vida É Só que não saia um som maneiro Tu não Fazer dez notas diferentes Saiu o mesmo som Na bateria não Qualquer porra que tu fizer Vai sair aquele som E acabou, tá ligado? É, é Então quando tu vai aprendendo O ritmo da música E vai encaixando A coordenação motora Aí vai embora, tá ligado? Isso, é isso Tem uma hora que tu pega E já era Mas, mano, então É isso que eu ia falar Por que, velho? Você não vende Seus shows no ano Como assim? Sei lá, mano Você é bom nisso Cara, então Usa agora a sua mídia, inclusive Aham E faz uns pacotes, velho É, de vez em quando Eu posto uns vídeos lá Da Venice lá É É que a gente vai voltar A ensaiar agora A gente parou por conta Da quarentena Não tinha como fazer show Não fazia muito sentido ensaiar A gente vai voltar Com os ensaios agora Em fevereiro Aí vamos ver se a gente consegue Arrumando o show, entendeu? Então, legal O cenário de rock Lá em Niterói Onde eu moro É meio ruim É No Rio de Janeiro tem mais Só que é muita panela também Pra você entrar em alguns bares É meio difícil Com certeza Tá ligado? Mas é isso que eu tô falando Você vai Você não precisa Hoje você é Brasil, velho O Brasil inteiro te conhece Então, hoje você pode achar um lugar Alguém, um seguidor Pô, eu sou dono de um rock bar aqui Aqui no ABC, inclusive Em Santo André Se eu não me engano Tem um rock bar animal ali Então, pô O cara te viu Ou alguém indica lá Faz uma ponte Entendeu? Mano, hoje Você tem que ter o que? Você tem que sair com seus brother Deixar tudo afinadinho Monta um teaserzinho Posta e Mano, vambora Entendeu? Vou te empresariar Feijou Não, mentira Só vou te ajudar Só vou te ajudar mesmo de brother Agora eles estão pedindo Lebron James Lebron? Cadê o Lebron? Deixa eu pensar aqui Seria legal eu fazer A Doris Burke Que é a repórter da ESPN americana Fazendo a pergunta pro Lebron Boa Deixa eu pensar o que eu vou falar aqui Mano, que moleque doido Ele já vai na história É, porque senão fica meio sem sentido Com a repórter É E ele fala rápido pra caralho? É Deixa eu pensar Chopsui Limita o Rodolfo do Raimundos Joint the Murder Chopsui Com a voz do Scarpelli Essa é louca, hein, velho Cara Frank Sinatra Lembrei agora Terça-feira faz um ano Que o Kobe morreu, mano Caramba, já? Faz um ano que o Kobe morreu Que doido, hein Foi num domingo Nunca vou esquecer Eu sentei pra tocar bateria Mano, foda Passando na Doris e no Lebron Lembrei disso É, lembrou disso Faz um ano Eu sentei pra tocar bateria no domingo É Toquei by the way do Red Hot Meu amigo mandou mensagem O Thiago Falei, moleque Tu viu que o Kobe morreu? Falei, que isso, cara E esse meu amigo é fãzão do Kobe Falei, que isso? Sim Aí ele falou, sério? Olha aqui Aí me mandou o link Aí tava lá a foto do helicóptero Todo espatifado Falei, caralho, viado Mano, na hora Eu saí da bateria Fiquei o dia inteiro deitado no quarto Ficou na pet Mal, mano Fiquei mal Aí apareciam os jogadores chorando Porra, a família dele Caralho, velho Eu fiquei muito triste, mano Depois eu assisti lá o documentário É, o documentário, né? Aí passa um filme na nossa cabeça, né? Tipo A vida é um sopro, mano É O cara Lógico que é Teve um repórter que falou Mano, o Kobe Foi Se bobear a celebridade Que mais voou de helicóptero Nos últimos 10 anos Nos Estados Unidos No helicóptero mais seguro que existe Porra Não sei se você chegou a ver Surreal, velho É o helicóptero mais seguro que tem Eu fiquei pensando o dia inteiro Esse caralho, mano Mas é isso Aconteceu Fatalidade Bizarro, né? Bizarro Bizarro Eu fiquei malzão Tudo que ele construiu Mano, aquilo era pra ser Tipo Ele fez a história dele E chegou o momento Entendeu? Mas O que esse cara fez, hein? Nossa Que pariu Demais, né? Bizarro Ele, Lebron e Jordan Pra mim são os três maiores É, sim Os três São os três que mais representam Os três históricos, né? E bizarro que o Kobe Ele vem meio que na Mesma Na mesma Período Cronológico Do Lebron Porque o Jordan Já veio antigo Tipo, ele se destacou Muito, muito, muito E o Lebron E o Kobe Muito próximo, né? O Lebron entrou na Liga Em 2003 O Kobe já tava na Liga Acho que há uns cinco anos Que ele jogou com um cheque ainda Isso Aí Foi meio que o O Lebron assumindo Meio que o papel do Kobe De figura da Liga Exatamente E foi o que o Kobe fez Com o Jordan Com o Jordan É verdade Doido, né? Ave Maria Sempre aparece um, né, cara? É, tem que ser, velho Sempre aparece Impressionante Mas porque o que tem de talento lá, velho É Muito louco É surreal mesmo Mano, deram uma ideia muito boa aqui Você fazer o Sardinha Entrevistando o Rony Coleman O Sardinha entrevistando o Rony Coleman? Sim Essa ideia é legal, hein? Deixa eu pensar Pede pra mandarem o texto Boa, galera Manda o texto Que eu faço a imitação Mais fácil Boa, ó Comentem no chat aí um texto O que que você gostaria Do Sardinha entrevistando o Coleman Isso O que que você gostaria De ver o Sardinha Perguntando pro Coleman Aí ele pode criar já Manda uma pergunta Que o Sardinha Fizesse pro Coleman Aí ele na cabeça dele Não precisa mandar um texto De resposta Você cria O que você gostaria De ouvir O Sardinha Perguntando pro Rony Coleman Isso Exatamente Bolado demais Mas você não fez o Lebron ainda Enquanto eles mandam a pergunta É verdade Vai Tá, vamos ver a Dóris Falando com o Lebron Vai So, Lebron It was a very good play For the Lakers It was a very good game You could be the Warriors By 20 points And what you have To say About his performance I think it was A very good match We had So many You know Three point shooters We had Caruso Wide open All the time And I tried To give some dimes To him All the time He could make A couple shots It was a very good game We had so many points On the paint It was It was good It was a good performance I think my teammates You close the eyes Look at all the lights You close the eyes You close the eyes Look at all the Lebron Here Caraca Mano Very good 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 Let's see if someone You can do it here Ó, Sardinha perguntando se Rony Coleman faz ponto zero Sardinha ensinando Rony Coleman Rony Coleman fazendo ponto zero Ensinando, ensinando, ensinando Imita o Lebron, fala não, pera Já foi o Lebron Vamos ver, tem várias ideias boas aqui Se é legal Eles estão todos copiando a mesma coisa, gente Já leu esse É, essa é a ideia Então vamos nessa Ou a música de negrão ou o ponto zero Qual que tu escolhe, Renan? Vê o que você... Pensa na sua mente qual é a melhor resposta do Rony Coleman Beleza, vou pensar aqui Mano, o chat é muito bom Pensei Então vai Sardinha Exclusivo Fez aquela entrevista, né? Com o Rony Coleman Em 1997 Agora temos aqui o áudio Exclusivo Tá, vou falar o Sardinha falando em português Sim E o Coleman respondendo em inglês Isso, perfeito Perfeito Exatamente Ó Ó Exatamente Fazendo o pack deck visível aqui Qual é, meu queridão? Responde aqui pra gente O pessoal do Brasil tá curioso pra saber Você gosta de treinar? Ouvi a música de negrão? Ah, Sardinha Sim 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 É muito bom Tô ter meus exercícios Escutei a música de inglês Para ouvir a música de pessoas Sim Eu mesmo Eu gosto de ouvir muito A DMX E Jay-Z Tupac Tem um monte de músicas São bons músicas Para um exercício Sim Sim, mano Lá e o peso É muito bom É muito bom É muito legal A gente brinca com essas coisas, né? Puta que pariu Os caras chorando no chat aqui, véi Meu Deus Quem tá ao vivo aqui Tá se divertindo Que da hora Bom O que a gente vai fazer agora Quanto tempo de live nós estamos? 12h10 Olha A gente vai Eu vou mijar Você precisa ir no banheiro também mijar? Então vamos Vamos mijar A gente já volta Continua Eu vou fazer algumas perguntas Para o Igor Muito importantes E a gente vai fazer uma coisa Isso eu quero que vocês compartilhem mais a live Vamos bater mais views aqui na live Ao vivo Porque a gente vai precisar da ajuda de vocês Olha o que eu e o Igor Vamos aprontar daqui a pouco Calma aí que eu vou botar isso aqui Que agora tá frio pra caralho Tá frio A gente vai fazer um trote ao vivo Nossa Nossa Bolado demais Que isso É louco Vamos fazer um trote ao vivo galera Pra um Uma das celebridades que vocês escolherem A gente pensou aqui em um ou duas Ligar aí pro Felipe Franco Ao vivo E o rei físico hein Renan É Peraí E o rei físico tá treinando o vácuo? Não sei hein Mas deveria Mas deveria Perguntei a ele se tá treinando o vácuo Engraçado É pergunta chata Ninguém quer responder né Perguntei a ele E aí tá treinando o vácuo? Ele virou pra mim e falou as vezes Eu falei Não é porque as vezes Já desculpa aqui interromper Renan o vídeo Mas porque as vezes Tá todo mundo treinando duas vezes Tu não quer ser o melhor Tem que fazer o melhor pai É fazer 150% todo dia Pô se o Kaique treinar vácuo duas vezes Tu vai treinar uma vez ou outra velho Obrigado Só isso que eu queria falar Mano é muito bom Ele tava lá no dia que eu gravei esse vídeo velho E eu tava gravando o bagulho com o rei E o babá Exatamente isso Que a gente tava gravando ele Desculpa Renan Mas eu preciso falar isso Ninguém gosta de falar essas coisas né Mas eu preciso falar isso Ó Então Porra bicho Esta fera Nossa mano Que bagulho errado Vai dar uma hora de volta Vai 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 Tá aparecendo outra coisa Igor Sai daqui tio Levanta ali que eu te ajudo Vai pro bodydreamer hein Sai fora tio Ó Então Vou mijar Vamos mijar Compartilha a live com a galera agora Mijado demais Mijado demais E o que a gente vai fazer Já sei Pra não cortar o áudio Vai mijar Aí eu já vou Então eu fico trocando ideia com a galera Foi E aí Você já volta e continua zoando com a galera Eu vou contando essa ideia pra galera Se liga O que a gente vai fazer Ao vivo Ao vivo Eu vou pegar meu celular Meu pessoal Vou ligar pra um dos meus amigos aqui Felipe Ou pro Felipe Franco Ou eu vou ligar pro Sardinha Ou eu vou ligar pro Paulo Muzi E eu vou falar Mano ó A gente precisa de uma situação Mano ó Eu tô aqui Tipo liga pro Felipe Tô aqui com o Sardinha E ele precisava falar um bagulho urgente Pra você Eu tô aqui com o Muzi E ele precisa te dar um recado Aqui mano Ele tá tentando te falar Te ligar Você não atende E aí a gente vai trolar Um desses caras Ao vivo Então mandem aí Suas sugestões Que mano Isso vai ser engraçado demais Engraçado demais Bolado demais Então mandem algumas sugestões Se ele tiver assistindo Fudeu Exatamente Mas por exemplo Eu sei que o Felipe Agora tá ao vivo Ele tava ao vivo Gravando com o Desimpedidos Lá O Mentira Ele fechou nós aqui dentro Nossa Mano Tamo trancado No estúdio Não deixa aberto Quando ele abrir Aí você já desce lá Deixa ele na câmera Aí a gente desce lá Vamos lá Liga pro Stronda Liga pro Cariane Mano ia ser engraçado Ligar pro Tiozão Tiozão tá na praia Nem deve tá assistindo Também tá na praia Na piscina lá Tá no Guarujá De boa Lockdown no estúdio É tipo isso Dá pra ligar pro Bambam Mas o Bambam Acho que vai ficar bravo Será? Mano imagina ligar pro Bambam Ao vivo Dá pra ligar pro Botura Mano dá pra ligar pro Botura E o Bambam Cobrando ele Qual que é moleque Sardinha tá assistindo a live Aí ferrou Bambam Intimando o Felipe Pra gravar um trapézio descendente É uma boa Ó Mandem aí Sugestões Sugestões Estamos lendo os chats aqui Caramba Velho Liga pro Jorlan Também é uma boa Mas ó Tem que falar assim ó Galera ó Tipo esse comentário aqui ó Quem liga pra quem E fala o que? Comentem assim Tipo assim O Bambam Liga pro Botura Intima ele Da treta Sei lá O Bambam Liga pro Felipe E fala pra gravar O trapézio descendente De novo Entendeu? Então já manda Quem você gostaria Que ele imitasse Pra quem eu ligo E o que a gente falaria Isso vai ser bizarro Ô se fechou nós aqui Não Ó continua aí Eu já volto galera Corta aqui Peraí Corta aqui pra câmera dele Ih o que a gente vai fazer Senta aí Tu vai me fechar teu celular Pra eu responder a galera? Não Pode ficar Tu quer meu celular? Que aí eu vejo os comentários Ah tá Interage com a galera aí E eu já volto Bem amigos da Rede Globo Agora eu tô no comando amigo Renan foi dar uma cagada ali Guardado Meu irmão tá frio pra caralho Aqui dentro Diga pro Muzi Fala Luan de Itaipuassu também Coitado cara E aí rapaziada Tô com o celular do Renan Aqui Liga pro Rony Cole Caralho Muita mensagem Liga pro Júlio E aí galera Cês querem que liga? Liga pro Toguro Nossa Sugestão demais Liga pro Sardina Vou descargar Lagarto velho Filha da puta Liga pro Doutor Jorge Probleminha de libido Faz o podcast Como se fosse o Renan Gostei Galera Interagido Mil Aqui no chat Galera Tá rachando Do bico Renato Cariani Cantando Falavão E escrevi Seu nome Na areia O sangue Que corre em mim Sai da tua Veia Aveia com frutas Veja só Você é a única Que não me dá valor Tati Nossa Treinei ontem Com o Gulira Gulira Nossa Deixa eu apalpar Essa coxa Gostoso demais Ó Chama no Quartz Liga pro Toguro Deixa eu passar aqui Senão eu vou te encochar aqui Ao vivo Não quero não Sai fora Vai Uh Estamos de volta Bem amigos da Red Globo Vai fora O que a galera falou aqui? Um monte de merda Um monte de merda Pra variar Deixa eu arrumar meu travesseiro Do Do Game of Thrones Nossa Travesseirão do Hagdar É Do Felipe Maris Do Felipe Maris Que é o Hagdar do Brasil Exatamente De Curitiba Que tirou a foto com o Ivar Isso Filho dele Nossa Exatamente Perfeito E aí O que a gente vai fazer um trote? Tu não ia fazer as perguntas? A gente vai fazer um trote? Ué vamos fazer Ao vivo Vamos Mano vai dar merda isso aqui Tomara que atenda ou não é mano? Então Eu acho que atende Eu acho que atende Porque é sábado à tarde Né? Eu li um bagulho muito bom aqui Liga pro Renato Cariani E fala Gratidão Emita o Carlos Clara Porra Renato Tô com saudade Porra obrigado Porra Renato Tô com saudade Quero voltar Voltar lá pra casa Nossa Isso ia ser muito bom Velho É Tem muita coisa boa Pra fazer Vamos ver Deixa eu ver Esse aqui Ah não O Fernando Sardinha Tá ao vivo Filho da puta É bom e ruim É bom e ruim Mas é bom Mas é ruim Mestre Sardinha Um beijo Você é foda Um beijo no seu cu Seu lazarito Seu puto Foda Puto Ele tá aqui vendo Ele já não vai cair no trote E o Muzera De repente Tá aí também Pode ser Que ele falou que ia ver Ele falou que ia ver Mas a gente pode tentar Pode Vai que ele não viu essa parte Isso Não vai que ele viu outra parte Isso Exato Entendeu Então vai Vamos ligar pro Felipe Felipe Franco Deixa eu ver Se tá rolando a live Do Desimpedidos Ele tava lá no Desimpedidos Tá rolando uma livezona Lá monstro Mas eu acho que já foi Deixa eu ver Aí Acabou Então quer dizer Ele está Ou ele tá lá na resenha Com os caras Então ele deve atender Ou ele tá no Tá voltando pra casa dele Ou tá vendo a live Podcast também Pode ser também Que a gente vai se fuder ao quadrado É Bom Eu vou deixar pro fim Porque a galera Senão a galera Não vai É aquele negócio de audiência Da Globo Isso Quando bater 1.200 pessoas A gente faz o trote E eu pulo na piscina Mas que piscina Na piscina lá de casa A galera fica Uma hora da manhã Igor Se bater 100 na live Tu pula na piscina Filha da puta Aí você pula Pula né mano É Tem que Então beleza Galera Compartilha aí com Com o pessoal Eu vou fazer as perguntas Aqui Isso E depois a gente faz Quando bater 1.200 Perfeito Aí a gente vai Fazer um trote ao vivo Fechou? Vamos lá Essas perguntas Eu faço pra todos os convidados São perguntas sobre você E é bem legal Porque a galera Fica bem curiosa Dessas coisas Então vamos lá Nome completo Igor Guedes Marques Guedes? Olha Igual o Paulo Guedes Ele é seu parente? Igual o Paulo Guedes Não posso fazer nada Nisso aqui Nem tomar um pastel Um carro de cana Mano você viu Porra Você assistiu meus stories ontem? Não Eu tô assistindo uma série Que chama Outlander Ah eu vi Eu vi Desse maluco igualzinho Mano É sério Assistam meus stories Ele está disponível ainda Porque eu fiz ontem Na madruga Eu tava assistindo série Aí eu tava assistindo Outlander E tem um rei Um rei lá O rei Mackenzie lá E esse maluco Tinha uma barbona E porra Da hora Tal Aí uma cena A gente tava comendo Sabe aquele meme O cara que gospe O prato? Do nada Surgeu esse maluco Sem barba Com a cara pelada Mano ele é igualzinho O Bolsonaro É o Bolsonaro É o Bolsonaro É o Bolsonaro É o Bolsonaro de 1943 É igualzinho Assistam Vocês vão chorar Assistem meus stories lá Idade 24 24? Caralho Novinho Todo mundo acha que eu tenho 28 29 Tem cara de velho Obrigado Porra bicho Obrigado Vai lá no Dr. Mi Mama Que filho da puta Acabei com a carreira Do médico Foda-se Foda-se Vai no Dr. Mi Mama Pra ele te dar uma ajuda Tá Boa? Vou lá Bolado Com certeza É isso Perfeito Nossa Qual que é o seu som predileto? Estilo de música? Você é um músico Isso Rock Rock mesmo Boa Qual que é a sua música favorita? Aí ficou difícil I Am The Highway Não ficou né? Focou fácil Então né É a do Aldous Lee Foi a primeira música Foi a primeira que eu tatuei É essa Ah cadê ela? Ou não dá pra ver Vai dar pra ver Porque a Braceta Tá A Braceta tá travando aí né Travado demais Você é louco? A segunda é Dark Necessities Do Red Hot Chili Peppers Caramba Que essa tem aqui Dá pra ver um pedacinho Boa 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 Qual que é o seu maior medo? Meu maior medo? É É de Não ter condições Financeiras De Proporcionar à minha avó Tudo que ela me proporcionou até hoje Boa Que é o meu maior medo Ela morrer antes que isso aconteça Entendi Qual que é o seu maior desejo? Proporcionar isso a ela Isso Eligente demais Nossa Já vai duas e uma É duas e uma Boa Torce Pac-team Flamegueira Mengão Mengão tá bem? Tá bem Mas tá mal Tá bem Mas tá bem Mas podia tá pior Mas tá bem Mas tá mal Entendeu Boa Ótima explicação Qual que é a sua comida favorita? Porra Acho que é pizza Porra Aí é fácil, hein? Acho que é pizza Boa Eu gosto de hambúrguer também e comi japonês Mas acho que é pizza Pizza Qual que é uma inspiração na sua vida? Uma pessoa? Sim Que te inspira Uma pessoa, uma frase, um filme, um... Sua inspiração Cara, uma coisa que sempre foi muito importante na minha vida E que agora se tornou um combustível muito maior por conta da página É fazer as pessoas sorrirem Isso é sua inspiração de trabalho e vida, filosofia É, atualmente mais Uma pessoa, uma pessoa Uma pessoa? Que te inspira Minha avó Sua avó também? Bolada de manha Nossa Como é a nossa sua avó? Vânia Vânia Abraço pra dona Vânia É isso Exatamente Muito bom, velho Qual que é a sua série favorita? Sons of Anarchy Nossa Depois Mayans Bicepada e Tricepeira Mano, os caras tão me zoando disso, velho, agora Porra, velho Você tá me fudendo, tio Cara, minhas top 3 séries Sons of Anarchy Ozark Ozark E eu acho que Vikings Acho que são as 3 que eu mais gosto Vikings é brabo Você gostou de... Você que é um... Você falou que Sons of Anarchy é sua favorita Você gostou do Mayans? Pra caralho Curtiu? Parou na terceira, né? Não assistiu Eu assisti a primeira inteira, começo da segunda e... Eu tô gostando, sim Começou a sair Eu tô gostando, sim É legal, né? Tudo que tiver referente a Sons of Anarchy É, então Posteriormente eu vou assistir, mano Porque eu me amarro Eu me amarro Qual é seu filme favorito? Acho que Velozes e Furiosos Marcou muito a minha vida Boa Qual dos 28 milhões e 300 episódios? Porra, mano O melhor Velozes e Furiosos, cara Acho que é um Marcou pra caralho É um ou dois Marcou pra caralho O de Toque foi o último bom Ah Dali pra frente, fudeu tudo Não, mas não aquele que mudou os personagens É o de Tóquio? Não Esse eu gostei pra caralho, mano Sério? Sério, gostei pra caralho Não, você tá de brincadeira Sério, eu adorei, mano Eu não conhecia Drifting Aquilo ali foi uma parada assim Caralho, que foda Não, beleza Mas quem é fã de Velozes e Furiosos Acha esse filme muito horrível Não, mano Eu conheço muita gente que gosta Mudou tudo, velho Mas é bom Mas é bom Não, o filme é bom Mas Eu não tô falando filme Pera aí, pessoal Porra Tô puto agora Ó Igual música Ó, o Blazer Fala comigo, chefe Fala comigo, chefe Presta atenção no meu raciocínio Tô prestando Você é fã de Velozes e Furiosos Isso Logo, você é fã do Vin Diesel Perfeito Do Paul Walker Isso Nossa, sutaqueira tá demais É Você é fã dos personagens Exatamente Aí você assiste um filme Que você é fã dos caras E não tem nenhum deles Tem o Vin Diesel Na última cena de 5 segundos Verdade Daí eu fudi seu argumento Não, não Mas beleza 5 segundos Pô, mas tem o Sean, cara Lembra do Sean? Não, ele é bom Sabe o Sean? O japonês É, que fica comendo o tempo todo Sim, sim Pô, ele é mó gatinho, mano Eu gosto dele pra caralho Você gosta dele Se eu fosse mulher, eu pegava ele Mas você entendeu o raciocínio? Não faz nem um pouquinho de sentido pra você? Faz um pouquinho, mas eu gosto Sim, mas tu faz um pouquinho de sentido Faz Entendeu? Isso Então tá bom, exatamente Eu entendi, mano É porque não tem os principais, né Que fizeram a gente se apegar ao filme É, tipo, mudaram tudo É, exato Aí eles viram que deu merda e voltaram tudo Mas eu curti porque, tipo assim Mostrou uma cultura diferente Eu adoro o Japão Então eu gostei pra caralho do filme também Não, mas aí é isso que eu digo O filme em si eu achei animal Sim O Drift é foda Foda Nenhum Velocity Furiosa Pega tanto o Drift quanto esse Esse é o Drift, mano Raiz No estacionamento bravo lá E quem perder morre Ou de Skull Ou de Skull, Jorlan É isso Da cara deles É isso Vocês entenderam o meu raciocínio, né Deixa eu ver o que o chat falou Mas do 4 em diante é tudo bosta Não gostei de nenhum Não, aí é tudo muito louco Aí virou The Rock Parando o míssil com a mão Virou polícia ladrão Aí virou bosta É Bora Qual é seu livro favorito? Livro? Isso Lincoln Lincoln? De quem? Conta a história de vida do Abraham Lincoln Ah Presidente americano Boa O que mais te irrita? O que mais me irrita? É Uva passa no pavê Uma das coisas Não Engarrafamento, mano Engarrafamento é foda Nossa Se eu tiver de carro Eu fico bolado É isso Com hora, então Aí fudeu Aí fudeu E a uva passa no pavê É pavê ou pra comer? Pavê, mas pra comer depois Entendeu Beleza Qual é seu músculo favorito pra treinar? Músculo? É Bicepeira Bicepeira e tricepeira Tricepeira também Também Boa O que você prefere? Campo ou praia? Praia Churrasco ou comida japonesa? Churrasco Futebol ou basquete? Basquete Série ou filme? Boa pergunta, mano Difícil Difícil, mas tem que escolher Eu gosto muito dos dois Tá, vou de série Que atualmente é o que eu tenho assistido mais Fechou Você usa mais Instagram ou YouTube? Instagram Instagram Você prefere mais? Grunge Eu tinha outra pergunta Mas aí eu vou fazer uma específica Grunge ou Red Hot? Cara, atualmente eu tô Red Hot o dia inteiro Todo dia Mas eu gosto muito de grunge também É, lógico Depende muito da vibe Sim Tá ligado? Café ou chá? Café Nunca nem bebi chá assim De pegar uma xícara e beber Cerveja ou vinho? Cerveja Musculação ou crossfit? Musculação Qual é seu maior hobby? Meu maior hobby? Andar de moto Boa Cadê a Bandit? Apesar de eu estar sem moto Cadê a Bandit? É a minha maior hobby Tá na mão do moleque lá Não sei se ele se matou Se ele destruiu a moto Deve tá lá Deve tá lá, né? Deve tá lá Qual foi o ponto mais difícil? O mais baixo assim Que você falou Mano, fodeu, velho Da sua vida Assim Foi marcante E você conseguiu superar Quando minha mãe saiu de casa E eu fiquei sozinho Com minha avó É A gente ficou Seis anos e pouco Sete morando sozinho Eu e ela Caramba A gente morou de favor Em duas casas Nossa Foi um mal perrengue assim E você deu a volta por cima E hoje tá Quando o dono da casa Quando a dona da casa Voltava pra casa Em períodos de festa Tipo Páscoa e etc Sim Eu e minha avó A gente tinha que sair Porque a gente não ia ficar Na casa com a mulher E um monte de gente Tá ligado? Aí eu fazia uma mala Ia pra casa de um amigo meu Minha avó fazia a mala Ia pra casa de uma amiga dela A gente ficava assim Uns cinco dias afastados assim De média Foi a pior fase Foda, né? É E agora a melhor fase Melhor fase Qual foi o momento mais foda Da sua vida Mais marcante Que você olha e fala Mano Animal Até eu criar a página Sim Foi o ano de 2017 Que eu consegui conquistar Um monte de coisa E conheci os Estados Unidos Legal Depois da criação da página Tem sido a página E Todos os fãs Que conversam comigo diariamente Isso é demais É Mano É bizarro galera Porque eu Eu tô trocando ideia com o Igor Ele Não Tal pessoa já fez Desenrolou isso pra mim Não Esse cara quis me ajudar Então É bizarro O quanto O seu público Se conectou com você E Te ajuda Quer seu bem Então Isso é muito louco Demais cara Eu me sinto muito acolhido De verdade É É muito foda Muito foda Ontem o Léo me encontrou pra treinar Me buscou lá no apartamento que eu tô Pô Hoje o Yuri Se eu não me engano Eu postei um story lá falando Que tu me chamou pra treinar Só que eu tava sem roupa Ele falou Pô me fala onde é que eu levo pra tu Já deve tá aí a roupa Ele deve ter trazido pra mim Pra treinar Você nem sabe Que doido Porra demais mano É Pra você quem são os top 3 bodybuilders Top 3? É Atualmente Os que eu mais gosto É É Porque assim Ah vou falar então Arnold Ronny Coleman Não Mas o que você mais Não precisa ser o melhor Ou o que mais tem título Os que eu mais curto Você mais curte Pode ser atual Ou old school Os que eu mais curto Old school neguinho Old school neguinho Levrone Ó Os que eu mais gosto Ronny Coleman Sim É Logan Franklin Olha Legal E Cara Tem muitos mano É É muito fisiculturista Deixa eu montar um top 3 É Um dos primeiros Que eu Que eu acompanhei Assim foi o Sardinha Cara Sim Sardinha Eu tenho um carinho muito grande por ele Ele é foda Sardinha, Ronny Coleman E Logan Franklin Boa Top 3 Mendes Fisiques Mendes Fisique? Kaique Eu acompanhei o Sardin Um tempo também Sardin Mano Sardin é das antigas Sardin É um Mendes Fisique top E o O Japa Que Japa? O Japa lá do Rio O Japa Fisique Ah O Japa Fisique Ficou pau a pau com o Kaique E o Diogo Montenegro Eu vi, eu vi, eu vi Muito bom Shape legal, hein Tá E se for escolher entre Ronny Coleman e Jay Cutler? Eu gosto muito do Jay Mais o Ronny É Pela figura Yep Yep Se for escolher entre Felipe Frank e Kaique? O único que eu tive contato De conversar O Kaique Sim Nunca troquei ideia com o Felipe Se for escolher entre Ramon e Zancanelli? Zancanelli Se for escolher entre Toguro e La Stronda Ele é o Stronda, né, chefe? Ele é o Stronda, né? Porra, Rio de Janeiro, caralho Se for escolher entre New School e Old School Old School? Old School All Day, neguinho All Day, neguinho Jô lá na área aí Mais um dia Mais uma batalha Pão com ovo É isso Tem umas perguntas Padrões aqui E Acho que da hora Mano, é muito legal Conhecer Tem mais? Ah, tem umas Besteiras aqui Mas A gente começou a filtrar Umas perguntas Pra não dar merda Tá ligado? Ah, sim Porque a galera é foda Você faz Tipo assim É Felipe ou Kaique? O cara fala Kaique Aí sai na mídia Que você não gosta do Felipe E não é verdade É porque você teve uma Você conheceu O Kaique foi o único Que eu vi competir ao vivo É, entendeu? Então acho que isso pra mim É um bom argumento Eu vi o cara ali Não, mas é Entende? Então tem algumas perguntas Que eu tava fazendo com o pessoal aqui E aí a galera Tava jogando na Já leva pro outro lado Ah, então Puto, o Sardinha Tava vendo mesmo Nós, ó Ele postou em stories Canal do YouTube 4 Feet Club Do meu amigo Renan Tá recebendo aquela figura Do Igor O Igor Cara, o Igor tá de blazer Tô chorando Entra lá De blazer, chefe De blazer, chefe Muito bom Bom, agora chegou o momento Mais esperado dessa live Stoner Worser Vamos fazer o trote ao vivo Ô Renan Pra falar com o Felipe Vai ser o Sardinha Falando do Ou o Paulo Muzzi Falando do Phil Heath Você que sabe Quem você acha mais fácil de Vamos fazer o Sardinha Que ele tá assistindo a gente Isso Fechou Fechou O primeiro quer tentar ligar pro Sardinha Mas Igor falou o que? É... É que ele tava assistindo Ele vai saber Ah, tá assistindo Ah, fodeu Não vai dar não Então vamos ligar pro Felipe Será que ele vai atender, mano? Tomara Mano do céu Felipinho Tô aqui com o Sardinha Vamos lá Falando com o Sardinha Felipinho Qual que é o Fita, tio? Qual que é o Fita? Felipinho, eu te vi ao vivo agora há pouco Você estava muito bonito Você estava muito bonito, viu? Ah, tava um nerd Mano, deixa eu falar rapidão Eu tava gravando bagulho aqui com o Sardinha E o Sardinha... Eu tô tomando banho, tá? Não, suave Peladão De boa Fica na moral Tô lavando o Pinto Beleza, beleza Tá tranquilo Não, é bom que nem gasta o sabonete É pequenininho Então, Felipinho Então, deixa eu falar Aí o Sardinha falou Falou, mano Aconteceu um bagulho aqui e tal E ele queria falar com você aqui Então, peraí Vou passar pra ele aqui Tá comigo, caralho Tá aí, caralho Deixa eu pôr aqui no Viva Voz Aqui, peraí Fala, Felipe Tudo bem, querido? Fala Como é que você tá, meu médico? Tudo certo, querido Tô com saudade de você, meu velho Porra, eu também, porra A gente nunca conseguiu fazer A nossa gravação Vamos, com certeza, querido O meu pai, cara Ele tava muito mal esses dias Agora tá melhor Graças a Deus Eu tô bem, meu irmão Eu sei que você vai buscar ele lá Que ele voltou pra casa Fiquei muito feliz Deu acompanhante Que é de larabete Nossa, Felipe Graças a Deus, cara Tô passando os exercícios pra ele Com ponto zero Bem legal lá em casa Fazendo exercícios Cara, ele tava com uma dificuldade horrível Felipe, pra levantar Fazer elevação lateral Com detergente, velho Mas eu tô entupindo o velho De whey, de palatinose De tudo que eu posso Todas as vitaminas que eu tenho E ele tá melhorando Graças a Deus Ah, bom demais Com certeza, velho Tudo que você puder ajudar Também será bem-vindo Mas, Felipe Eu queria Eu queria falar com você, cara Eu vi uma coisa Hoje de manhã, meu velho Eu sigo o Instagram Do Phil Heath Tá E eu vi que um tempo atrás Você meio que reclamou Você meio que Você fez uns questionamentos Assim na internet Reclamando que parece Que ele se negou A tirar foto com você Umas três vezes Ele acabou Ele acabou de postar Uns dez minutos atrás Eu tava aqui gravando com o Renan Eu falei Meu senhor lá pitou Eu não acreditei, velho Eu falei Velho O Phil Heath Falou do Felipe, Renan Na porra do post Que ele fez lá O Phil Heath Falou de você Naquele post Reclamando Falando que você Fez uma espécie de calúnia Contra ele na internet Falando que ele Não quis tirar foto com você Então Depois que você acabar E seu banho Lavar seu pau Tudo certinho Você dá uma olhada No Instagram do Phil Heath Que ele vai conversar com você Se você mandar uma mensagem Acho que ele vai te responder Mas ficou uma coisa Que ficou meio feio Pra sua imagem Você é um cara tão querido Trata as pessoas tão bem Um rapaz tão bom Tão humilde Eu acredito que as pessoas Podem ser que interpretem Da maneira errada Nossa Que coisa de doido Você tá brincando Que ele falou isso Sério Dá uma olhada no Instagram dele Quando você sair do banho Vai lá no Instagram do Phil Heath Ver as últimas postagens dele Foi um history E um post na verdade Um story? Tem um story Tem um history dele E um post Tá Então eu vou ter que fazer Alguma coisa né Pra me defender É se eu fosse Você postava Alguma publicação Alguma nota De esclarecimento Alguma coisa assim Eu tô te falando isso Porque eu tenho um carinho enorme Por você Felipe Pelo Renan Pela sua família Então eu acho que Ficaria bonito da sua parte Você se posicionar De maneira positiva E elegante Eu cuido de você Como se fosse um filho Então por isso Que eu tô te contando isso Tá bom Tá bom Não Tudo bem Verdade Verdade Foi verdade né Todo mundo sabe Felipe Eu só acho que Eu como seu amigo Como pai Eu me considero seu Vacilão é o Phil Heath Vacilão Tá tirando Eu acho que você Deveria De repente Postar alguma coisa Fazer alguma declaração Nesse sentido Todo mundo sabe Que é verdade Todos os seus fãs Brasileiros sabem disso Fica tranquilo Contra isso Só acho que você Poderia se posicionar De alguma forma Tá Perfeito Então eu vou lá ver Valeu Vou passar aqui pro Renan Pra você falar com ele Tá bom Tchau tchau querido Forte abraço Fica com Deus Aí Felipinho Sardinha zica Agora o careca Vou lá Vai tá me tirando Tá tirando Calma aí Felipinho Pera aí Pera aí Eu desliguei Aí eu vou ligar Por ele Por vídeo Ah mas ele tá Tomando banho Pelado Ah mas ele não vai Filmar o pau dele né mano Eu acho Mano mano Como é que tá O bagulho aqui Ele já deve tá lá No Instagram do Phil Hitman Com certeza Já denunciou o perfil Pro Max Okenberg O caralho Cadê Felipinho Mano Felipinho Eu tô chorando Tio Eu tô chorando Foi nessa câmera Ô Felipe Alcardinha Fala com ele Tudo bem querido Não sou eu Tava com você É o lavarento Do Igor Mano, não é igualzinho Mano, saudações Prazer falar com você Porra, valeu, mano Prazer falar com você Tem como dar uma palhinha do pau aí pra mim? Ai, Felipe, mano Eu ganhei a tarde agora com isso, velho Mano, o que é isso? É que você é meu irmãozão Então eu falei, mano, ele nem vai ligar Então espero que você tenha se divertido aí também Mano, eu tô com a cabeça doendo, velho É? Não, mano, eu falei Eu falei E eu falei, mano, eu vou ligar pro Felipe Mano, ele não tem como não reconhecer o Sardinha Então ele vai acreditar de verdade, velho Não tem como, velho Irmão, tamo junto, saudade Se cuida Bolado demais Eu vou aí te esmagate os Prepara O Felipe tá causando Falou, irmão Tamo junto Valeu Valeu, irmão Ai, caralho Fechei o bagulho aqui É nóis, é nóis Caralho Mano, deu certo o trote Como é que tua cabeça tá doendo, viagem? Mano, eu quero ver o chat O chat deve tá como? Pô, fiquei até com calor de nuvem Nossa, não Não, passei mal Passei mal Passei mal O Sardinha tava assistindo Não, vou ter que ligar pro Sardinha, então Pera aí, velho Nossa, mano Passei mal agora, velho Pô, arruma água E, Erickson, tem aí? Hum Aqui, ó Mano Olha a cara dele Olha aqui Caralho O moleque de cordão O cordão de proteção Eu não tenho um tornozelino Caralho Caralho Sardinha Eu tô chorando, velho Eu tô Caralho Tô com a cara doendo, velho Sério Eu fiquei com medo Eu falei assim Pô Pô, não vai dar tempo de se ligar, né, velho Aí vai sair O cara vai entrar no Instagram E vai postar alguma coisa sem fim Sei lá Tô pensando na minha reputação Não, mas relaxa Inclusive, eu escolhi o Felipe Porque, mano Eu sei que o Felipe é meu irmãozão E, tipo, na hora eu ia ligar de novo Que nem Não sei se você viu A gente ligou voz Eu falei Peraí, Felipe Rapidinho Deu um negócio aqui Eu desliguei E liguei vídeo Aí ele viu nós com a câmera aqui Eu mostrei a ele Mano, mentira, velho Aí você não mentou, né? Nossa Não, não dava Pelo amor de Deus Velho, parabéns, viu? Foi legal demais Igor É Vou falar uma coisa rapidinho Acho que vai ficar Legal pra ficar registrado aqui Pode falar Eu não tenho certeza Do que significa A palavra pai Pra você Mas se eu tivesse Que escolher um filho Eu poderia escolher você Com todo prazer E ter cuidado Do mesmo jeito Porque você O orgulha Você traz a felicidade Com as pessoas Sem perder a dignidade E sem perder os seus costumes Quando você fala Da sua avó Eu entro na minha vida E lembro do meu pai Da minha mãe E da minha filha Das pessoas que são Mais caras pra mim Quando você faz isso Você não passa Uma demagogia Que todo mundo Quer escutar da sua boca Você simplesmente É assim Ponto Você tem um time Pra comédia Que eu nunca vi Na minha vida E eu conheço muito E nego ponto Eu já fiz teatro Eu sei o que eu tô falando O drama é fácil O comédia é muito difícil Precisa ter um tom Específico pra aquilo E você tem Se você Tivesse 700 seguidores Como eu conheci você Quando eu conheci você E que nós começamos Eu os capé E começamos A se entumar Com a sua Com a sua leitura O melhor Fazer uma leitura Sobre o seu trabalho Cara Nós estávamos com Nós estávamos chocados Você merece É de verdade Não é mentira Não é uma coisa tola Que nós estamos tentando Fazer uma novelinha Você é um cara Verdadeiro pra caralho Tá fazendo um puta trabalho Você pega A minuciosidade Mesmo com a imitação Você passa o conhecimento Você pega os nossos trejeitos E passa a educação física Verdadeira Pode perguntar pra qualquer um Todo professor de educação física Vai se identificar Então Um beijo no teu coração Muito obrigado E eu tenho certeza Tenho certeza Que você A sua carreira Vai junto com a sua vida Você está melhorando Cada dia mais Está mais maduro Estou vendo as suas postagens Toda hora Você está cada dia melhor Na profissão Na vida Obrigado irmão Um grande beijo pra você Também te amo Ô louco hein Belas palavras mestre Meu papai Que nasceu de outra banha Mas também é meu pai Meu pai Bolado demais Bolado demais Não vem com essa não Não me põe Não me põe putaria Que eu gosto É isso aí Irmão Sardinha Mestre Muito obrigado Obrigado pelo seu tempo E por estar assistindo A gente se divertindo aí E pelas belas palavras Como sempre Saudade de você Viu? Beijo pra todo mundo Que estava comentando Porque estava mandando Um monte de recado Pra mim Muito obrigado Até engasguei essa porra Esse é um dos podcasts Não só por causa do Igor E um dos podcasts Que a gente mais prende Que mais fica ali Tanto que eu estou aqui Desde o começo Você merece Obrigado Obrigado irmão Fico feliz demais Ah e ver com o Filipão Que o Felipe É Você é o filho mais velho Que você sabe Que ele tem muita maturidade Mas ainda bem Que ele não acreditou Ainda bem É isso Sardinha Muito obrigado Beijão Viu? É nóis Tchau tchau Mano Nossa Falsidade ideológica top Falsidade ideológica top Mano Que engraçado Pô Fiquei com a cabeça doendo Viado de rir Nossa Pera Preciso respirar Tá doendo aqui atrás Passei mal mano Sério Nossa Mano Quando o Felipe acreditou A primeira vez A primeira frase Eu falei Fudeu Agora vou botar pra fuder Aí comecei a falar Um monte de coisa Nossa Não Melhor que ele estava Tomando banho Eu estou tomando banho E ele estava mesmo É Peladão Peladão Nossa Preciso de uma água Nossa Que que chegou aí Lanchão Lanchão Bolado demais Stuntburger Olha Melhor hambúrguer De São Paulo Você é louco Entrega lá no Rio Acho que só de avião Só de avião Vou pedir Tu leva lá pra mim Então eu passo um fim de semana lá Tu faz o trabalho de entregador Boa Bolado demais Motoboy demais Então fechou então É isso Estou me recompondo aqui Estou voltando Calma Cara Sério Eu não achei que ele fosse Acreditar piamente O Felipe Não Mano Eu sabia que ele ia acreditar É que assim Eu fiquei com medo dele ver alguma coisa E ele está zoando nós Que ele já sabia Tá ligado Mas você viu que não Porque eu sabia que ele estava gravando O que que eu falei pra você Ou ele está lá na resenha com os caras Ou está voltando Ou ele está voltando pra casa dele Então ele deve ter Mano Ele devia ter acabado de chegar na casa dele Falou Vou tomar um banhão Não deu nem tempo dele ver O teu podcast Nem deu tempo Aí mano Você começou a falar ali Ou fala mestre Não sei o que Pô sério Aí Quando ele falou Fala mestre Tudo bem Falei Foda o Felipe Ele vai acreditar Já era Já acreditou com a sardinha Foda isso Já era Já agora em dia Não tem como Você viu a cara dele Quando ele te viu De tipo Mano Ele ficou assim Mentira Ele ficou abismado Ele ficou abismado Estão muito falando Pro Bambam Ligar pro Botura Nossa Será que vai dar merda? Ué merda Porque não é o Bambam Sou eu É né Não O Bambam é brother Também não vai dar nada É que vai que o Botura Fala uma merda E o Bambam Acho que pra ele Entendeu? Eu tenho medo disso Aí vai ser o Renan Que causou treta De novo Entendeu? E o Igor Falsidade ideológica do bem Puta Os caras Não sei galera Não sei hein Olha os caras Pesados Bambam Estrão da Bambam E Botura Bambam Estrão da Bambam E Botura Que isso Não Não vou Estou na dieta Pode ver Que o meu Nem chegou ainda Porque o meu É hambúrguer e saladinha Saladinha Teu Leandrão Pode hambúrguer Durante a dieta Não Não O Leandrão Estava aqui Eu vi Ele se cagou De molho Nossa Suja tudo Olha a foto Ele põe essa Na blusa dele Isso Vale a pena Então galera É que assim A zoeira é legal Só que eu penso assim No depois Não é Eu sou um cara Muito de boa Vou comer também Não Fica à vontade Fica à vontade Eu não quero Arrumar intrigas Então assim Uma coisa é o Até a zoeira E tipo Bambam começa a falar Aqui com o Botura E Sei lá Sai uma faísca E o Botura Fala uma coisa Zoada assim Pro Sei lá Porque o Bambam Vai falar com ele Não sei É que só eu sento Pegar leve Não sei Duas doses né Duas doses Comigo é duas doses Toma aí Vegas Brasil Toma aí O que você iria falar Vamos moderar isso É aquela frase né Se beber não dirija né Então já sabe Meu Deus Não vai dar certo Não vai dar certo Puta merda Mano Pode ligar Podemos ligar Para o Cariane Mano Isso aqui tinha que estar Bombando Galera Você tem que compartilhar Se não chegar Se não subir esse número Da live Porque vocês não estão Compartilhando Nós não vamos fazer Mais trote ao vivo Né Exatamente Compartilhe Ó Se chegar A um e meio Se chegar A mil e quinhentos Eu ligo Para o Botura Tem que ligar Para o Cariane E eu imitar O Sardinha De novo É Boa Boa Cariane Está no aniversário Do Tales Lá em Acabou Isso Exatamente Mas eu acho que ele está No meio da galera Assim ele não vai atender Vai estar muito barulho Não Mas ele vai atender O Renan Entendeu Ele não acha que é o Sardinha Ele acha que sou eu Pode ser uma emergência sua Mano Não Não Eu sei Liga para o Cariane E faz a voz do Muzi Ó Nada mais Hamburguer Nutella Finits Finits Não é fitness Finits Bambam pedindo desculpa Para o Botura Bambam me mata É Mas não sou eu É você Entendeu Então o Bambam te mata É isso Exatamente Ele está no Rio ainda Pertinho Ó Não estou vendo Não estou vendo galera Subir esse número Não vai ter mais trocas ao vivo Não vai Está em falta Já era Ninguém compartilhou Tem que compartilhar Liga para o Toguro Imitando Stronda Aí ferrou também Chama o Giga Para o Forfitcast Giga meu irmãozão Já está convidado Já Já convidei ele Estamos Alinhando uma data Mas ele Mas ele Virá Todo mundo virá Do meio da musculação Só não vai vir Quem não quiser Porque convite Vou fazer a todos E aí Vamos lá Acho que a gente pode fazer mais um Agora a gente tem que escolher Renatão Ou Botura Mano O Botura Ia ser engraçado Mas eu tenho medo Mas para o Botura Você vai ligar como Eu ligo do meu Chamada do WhatsApp Eu ligo aqui Deve ser caro Para ligar para lá Ah de telefone Sei lá Mas hoje em dia É para isso que existe a internet O que você ia falar Estou mal preocupado aqui Eu só não quero que dê merda Pode ser o Renatão O Julião Você nem imitou o Julião É verdade É verdade Me diria para imitar Quando tu estava no banheiro Eu imitei Ah você imitou? Está gostoso esse lanche aí Julião? Está gostoso Batata frita Depois eu comei o hambúrguer Porra está muito bom Renato Obrigado Renato Obrigado Eu sempre quis comer uma batatinha Ah gratidão Ai meu Deus velho Igão fazendo ASMR de batata frita Asmir Sabe o que é isso? É comer assim Quando você come Você nunca viu esses vídeos no YouTube? É isso É isso Tem gente que adora ver isso no YouTube Sério? Sim Poxa esses barulhos me irritam mano Vamos tentar ligar a botura então? Mas vai na moral hein? Não sei o que eu vou falar mano Fui pensar Então pensa O que o Felipe mandou áudio? Deixa eu ouvir sem estar a público Espera aí Não dá pra vocês ouvir de boa Ele falando Pra vocês verem não é nada combinado Deixa eu ouvir sem Ai carai Espera aí Estou subindo o vídeo do Ô seu cuzão Caralho hein Se fosse combinado Não dava certo hein Mano eu tava entrando no banho Eu falei mano Eu ligo pra ele depois Eu falei não Deixa eu atender Qual que é? É nóis cuzão Tamo junto Ficou puta No fundo No fundo Ele falou Filho da puta O que esse careca tá falando lá? É Caralho mano Vamos ligar pro Botula Ah não pode Não precisa ser o Bambam Pode ser qualquer um Coat Ruby Não ele tá lá É Nossa você derrubou o microfone Ah não Quebrou tudo E você tá falando sem o microfone Não sei se você percebeu isso Tô fazendo loucura labial ali o pessoal Arruma É isso Arruma ali Nossa Quebrou tudo Meu bagulho É público Pera aí Tá arrumando aqui galera Pera aí Vamos ligar pro Botula Por que não? Por causa da quina Por causa do ferro da mesa Sim É coloca mais de lado assim ó Mais pra ele Bota ele na quina Aí pronto Isso Exatamente Perfeito Bolado demais Foi? Foi Pronto Aí vai na moralzinha É Arruma aqui pra ele Boa Desce mais Desce mais Estica tudo o braço É o muse É o muse Mas tava na minha câmera Droga Dez Estica mais o braço Estica pra onde? Franco pra ele Mais pra frente agora Pra cá Aí Ficou bom agora né? Vamos ver se o Botula Atende Bom Vou ligar Você mete o louco Imita quem você quiser Eu vou imitar o Bambam Tá bom Então vai Nossa Vai dar merda Ó Ó Ó Ó Ih Ó O Igor quebrou o bagulho Igor Desculpa irmão Tá zoando Cara Aí acho que Aqui não fica melhor não? Não né? Acho que aqui fica melhor Erickson Que dá pra entrar mais aqui É Mas tem que É só alargar tudo Não é que tem que ser Aí teria que ser pra cá Pra esticar Entendeu? Ah mas deixa ele dobradinho assim Não vai ficar Ele tem que ficar assim ó Entendeu? A gente vai melhorar isso Júlio ligando pro Renato Pode ficar segurando também mano Tá de boa Não Sai louco Liga pros Carpelli Imitando Sardinha Nossa Seria épico também É que aí Tipo Eu não ligo tanto Pros Carpelli Se eu ligar Tem Tem Esse é o bom De fazer os trotes Eu tenho Eu tenho o número pessoal De todo mundo Da Maromba Quem nós quiser trollar É nós Qualquer um É Vamos lá Vamos ligar Muse falando da Universidade Maromba Pro Botura É Vai escolhe Botura ou Cariane Pra ligar? É Manda a galera em votar pô Isso Vai galera Botura ou Cariane Eu vou ligar A gente vai ligar Vamos fazer mais um trote ao vivo Ou a gente vai ligar Pro Caio Botura Ou a gente vai ligar Pro Renatão Vocês escolhem Valendo Uba 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 Tchá Tcharalá 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 Oi 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 Você que manda Tá nas suas mãos Botura 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 Cariane Cariane Botura Botura Cariane Cariane Renato Cariane Botura Botura Cai 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 Bom Tô vendo mais Botura que Renato Hein É Eu acho que é Botura Botura 1, 2, 3, E Se vira hein Tô ligando Eu acho que ele não vai atender Não sei Se vira Eu que vou ter que começar Fala irmão Beleza Mano Eu não queria tá Não queria tá intermediando isso É Não queria tá intermediando isso Mas ó Tô aqui com o Bambam E Ele quer falar com você aqui Mano Aí eu falo Tá bom Mas sabe qual é o problema? É Eu não sei nem por qual motivo eles não se bicam Ah não Isso é uma briga deles lá De internet Uhum Que já foi resolvida Mas aí no podcast aqui Uhum A gente Ele contou essa história de novo E o Bambam falou Ó Vocês ficam falando merda aí Vai dar merda isso aí Por isso que eu acho que se ligar Vai dar mais merda Entendeu? Esse é o perigo Bambam podia comentar Que tô assistindo Liga Ia ser da hora Véi Quer ligar pro Bambam? Me dando sardinha? Pode ser Também Porque aí não vai dar merda Entendeu? Ah agora os caras mudaram Agora eles querem o Renato Cariani Então Vamos ligar pro tiozão Então Vamos ver se ele atende Bora Tiozão Você desenrola qualquer coisa Vou imitar o Gui E aí pai? Não Ele tá com ele lá E aí pai? Tô aqui no banheiro Não tem papel Tem como trazer Isso é Porra bicho Bora Ligando Vou imitar o sardinho Boa Vamos ver Acho que Ah Tá desligado Tá fazendo vácuo Tá fazendo vácuo Te deixou no vácuo Vamos ver pelo WhatsApp Porque pelo WhatsApp Às vezes tem Wi-Fi Isso Aí funciona Porra aí sujou o terno Fala irmão Como é que você tá? Tudo bem? Fala irmão Bolado demais hein Renatão E aí meu velho Como é que tá o aniversário do Tales aí? Tá bem velho Tá divertido aqui Chama eu caralho Quero ficar na piscina aí Puxar um ferro aí Porra Deixa eu falar rapidão Eu tava gravando um negócio aqui com o Sardinha E Sardinha ou com o Igor em torcina? Ah mano Ele tá assistindo velho Não Não tô assistindo Mas eu vi a postagem Sua no No Instagram Ah não Renatão Ah o Renatão é ligeiro Tio É isso A gente ia fazer um trote com você Que vício Você tá ao vivo Tentando fazer um trote Fala a verdade Tiozão é ligeiro demais É isso É isso Tiozão Mano mas depois assiste A gente passou um trote no Felipe Franco E ele caiu mano Ele caiu? Não Você vai chorar de rir Renatão Você vai chorar Esse eu vou ver Esse eu vou ver Tamo junto Beijão pra todos aí Valeu É nóis Manda outro e um beijo pro Tyler Valeu É nóis irmão Beijão Tchau tchau Ah o Renatão é ligeiro Tio Renatão Tu podia Porra De repente tu não tivesse falado que tava gravando comigo Que tava gravando com o Sardinha Não mano Ele ia se ligar de qualquer jeito Ia? Ia Então é isso Sabe por que? Ele sabe que eu tava gravando com você Fazendo ao vivo Então mano Com certeza ele ia saber que Não era o Sardinha Que eu ia fazer alguma putaria É Ele ia falar É o Igor me trolando Lógico velho Então vai Boa tour hein Saideira Pra terminar daquele jeito hein Liguei Se vira Você pode mudar na hora Baita Baita Alô Caio Botura E aí Fela Bolado demais Você tava dormindo Caio Caralho mano Não Dormindo nada Nessa hora Dormindo não Ah bom Pode falar rapidão Claro Manda bala Então Tô Não queria te ligar Nessa hora Pra falar Um bagulho assim Mas Tô com um cara Que precisava Que precisava Falar com você Aqui rapidão Ah Você vai me zoar Não vou Não vou Esse Esse Copiador de voz Não É sério Tô aqui com o Bambam E aí Caio Tudo certo Tudo certo Firmeza Tudo certo também Né Não nos corre aí Sempre no DJ Trabalhando Tava trocando a ideia Aqui com o Renan Tava pensando De repente a gente gravar O conteúdo aí Tô indo pra Vegas Mês que vem Tava pensando De repente a gente Marcar um treino aí De reconciliação Pra parar essa briga Briga escrota Tá no novo Vida nova Sem briga O que você acha? Marcar um treino aí Na Flórida? Aí Vegas é longe Não, mas eu vou dar Vou dar uma passadinha aí Eu pego uma van Que faz umas baldeação Por aí A gente faz um treino Show de bola Fechou? Fechou Ô Caio Me diz uma coisa Véio Quando é que você vai Chamar o Igor Fina Pra falar alguma porra Na Universidade Maromba? Ih, vai Mas aí o Igor Fina Vai ter que incorporar O Paulo Muzi Eu vou falar com ele Caio Vai incorporar o Muzi Vou falar com ele Cara, olha só Eu vou dar uma aula Com um linguajar Bem prático Bem acessível Pra qualquer pessoa Que não seja Do mundo fitness Entender sobre Treinamento de força E ortopedia Porra Fechou Então quanto é que você cobra? Pode ser? Cara, eu vou cobrar baratinho 26 mil reais Meia hora de aula Dá pra parcelar? Dá pra parcelar em 12 vezes Vou quebrar essa pra você Tem uma maquininha da Cielo aqui E eu parcelo pra você Fechou então Muito obrigado Fechou? Fala aqui com o Renan Foi um prazer falar contigo, tá? Ah, mano Não vale, tio Você e o tiozão É ligeiro, né, mano? Tá tirando Mano, eu tô Eu vi que você tá fazendo podcast Pô, acompanha É, então O Renatão falou a mesma coisa Fala Ah, você quer me trollar Tô te assistindo, viado Você quer me zoar com o Igor, né? Tamo junto, irmão Não, mas é isso que eu fiquei Mano, depois assisti Eu fiquei meia hora Falei, mano Será que eu ligo, velho? Não, mas vai dar merda Aí eu falei, não Mas se ele falar alguma coisa O Caio Vai que o Caio fala alguma merda Porque assim O Bambam aqui é de zoeira Mas o Caio lá é de verdade, né? Aí eu fiquei meio nesse dilema Eu falei pro Igor Não, Igor Fala na moral Fala que você quer treinar com ele Sei lá Aí não vai Não vai dar merda, tá ligado? Mas tamo junto, irmão Bom falar com você aí E é nóis Vamos que vamos Parabéns pelo trampo aí Brain Games Regaçando Tô acompanhando sempre aí também Que é isso Tô acompanhando também É nóis, caralho Valeu, molecão Beijão, é nóis Valeu, Caio É isso Deixa eu ver o que a galera falou aqui É os caras chorando, né? Bom, é isso, rapaziada Acho que tá bom Quanto tempo de live já? 3 e 12 Caralho E o Sardinha rindo aqui Porra, da hora Igor É isso Igor Muito obrigado pela sua presença Isso, de nada De nada Gostei pra caralho Eu já sabia que ia ser foda Obrigado Também gostei pra caralho Desde o ano passado eu falei, né? Que eu queria você aqui Eu só tava estruturando Toda a parte de convidados Porque agora eu tô com uma frequência Que eu queria Então, no mínimo Teremos dois ForfeitCasts por semana Toda terça e quinta E quando tiver um convidado especial Sábado também Maneiro Quem não consegue vir de semana e tal Eu vou abrir pro sábado Fica tranquilo, né? Igual você Vem do Rio e tal Mais fácil vir de fim de semana Então a gente consegue fazer sabadão Obrigado Sucesso pra você Vamos que vamos Vamos fazer esse quadro Mensalmente aí Pelo menos um vídeo seu A gente cria alguma coisa Faz uma brincadeira Cria um diálogo De alguma história Então Dá pra ouvir, cara Pra cá, pra fazer Isso E mostrar sua evolução Até competir lá Então Obrigado novamente Galera Sigam lá O Igor No Instagram e no YouTube Se puder Por favor Exatamente Vamos fortalecer lá O trabalho dele É muito foda Nos dois lugares Igor Fina Mil Grau E fala aí pra galera Se despede aí do pessoal Gente Obrigado a todos Que acompanharam aqui O ForfeitCast Obrigado a todos Que acompanham o Renan A todos que me acompanham O pessoal que manda mensagem Que ri Que se diverte Isso é o que me faz Continuar fazendo o trabalho Que eu faço Muito obrigado a todos Um grande beijo a todos Um beijo ao Felipe Um beijo ao Sardinha Meu pai Sim E é isso Tamo junto Obrigado pelo carinho Obrigado pelo convite E é isso Valeu Obrigado ao Erickson Que é o rapaz Que administra tudo aqui A parte chata e difícil É isso mesmo Me tratou sempre Na resposta Bem Obrigado Se trabalha comigo Tem que ser assim E Erickson Tá ficando monstro Tá médio Tá vendo hein Calma Calma Tamo junto galera Muito obrigado Pela participação Pela interação No chat É muito legal Muito divertido Foi da hora Acompanhar tudo isso Obrigado de verdade A todos E é nóis Até a próxima Terça-feira Estamos ao vivo novamente E aí Curtiu Bolado Exatamente Tchau 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 Tchau